Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão de debater o projeto de lei número 4.126, 2017, que torna obrigatória a inclusão do mel de abelha na complementação da merenda escolar das escolas públicas estaduais e das outras providências. Boa tarde a todos e todas. Gente, desse jeito, as abelhas estão fazendo mais barulho que vocês. Boa tarde! Boa tarde! Quero convidar para compor a nossa mesa, companheiro, amigo, deputado federal, Adelmo Carneiro Leão. Tatiana Guimarães, nutricionista, representando nesta audiência a nossa secretária, Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretária de Estado de Educação, Viviane Assunção Rocha, analista de projetos da FIENG, Alex Douglas Martins, analista da Companhia de Desenvolvimento dos Valos do São Francisco e do Parnaíba, Codevás, representando Aldimar Rodrigues Filho. Luciano Fernandes Souza, presidente da Cooperativa dos Apicultores e Agricultores Familiares do Norte de Minas. Antônio Afonso de Oliveira, presidente da CoopSul, Cooperativa dos Apicultores do Sul. E César Ramos Júnior, diretor social da Federação Mineira dos Apicultores. Aplausos. 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 O Alex aqui presente, já foi convidado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Isso. Foi uma satisfação imensa. Chegamos bem na marca. Eu tinha até 1,15 para abrir essa audiência. Consegui chegar a 1,15. Eu saí hoje da cidade de Araçuaia, às 6 horas da manhã. Cheguei lá ontem quase meia-noite, saí às 6 horas da manhã e muita chuva nas estradas. E nós tivemos alguns acontecimentos que tivemos parar aí umas três vezes devido à chuva. Mas é uma satisfação imensa ter chegado aqui. A gente foi mantendo contato com o Zé Elber, com os companheiros, saber como estava, já tinham chegado aqui, vocês já estavam aqui. Uma satisfação imensa. Eu quero parabenizá-los. Tem aqui pessoal do Norte, do Jequitinhonha, tem também alguns do Sul. De onde mais tem gente aí? Lá do Jequitinhonha, não é? Tamarandiba, do Jequitinhonha, do Alto Jequitinhonha. Então, é uma satisfação imensa estar aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao companheiro Zé Elber, que está aqui na minha frente. Foi Zé Elber que nos provocou, acessou do mandato do Adel, que lá no mandato surgiu essa ideia. E eles nos provocaram aqui o nosso mandato de deputado estadual. Somos grande parceiro lá com o Adel. E de apresentar esse projeto de lei, que torna o MEL obrigatoriedade nas escolas. Eu, como médico que sou, eu sei da importância do MEL na saúde. Eu cresci, meu pai, todo dia pela manhã, dando uma colher de MEL. E eu sei a importância. Hoje, eu e a Adel estivemos presente há um tempo atrás na Funed, onde está se fazendo estudos sobre o MEL, especificamente sobre o MEL de Arueira, que é um dos mais medicinais que tem, nutritivos, em todas as doenças do tubo gastrointestinal. Mas já é um saber que vem de muito e muito tempo atrás. Mas nós devemos avançar mais. Nós não devemos ficar no MEL simplesmente como esse saber medicinal. O MEL é um importante elemento nutritivo. E nós temos que avançar nisso também. Eu vou falar alguns dados, mas, com certeza, os companheiros depois podem dizer se eu estou certo ou errado, podem me corrigir aqui, que já tem mais expertise nessa questão. Outro dia eu estava discutindo, teve uma reunião a semana passada aqui, acho que foi com o Luciano que eu estava perguntando, e Minas Gerais parece que hoje ocupa o quarto lugar na produção de MEL no Brasil. E nós podemos avançar muito e muito mais. Minas Gerais pode ser o primeiro produtor de MEL no Brasil, e o Brasil pode ser o maior produtor de MEL do mundo. Nós temos ambiente propício para isso. Mas não para ficar simplesmente... O que já é muito importante, se ficasse na questão medicinal, da saúde, já é fundamental, mas na questão nutritiva também. E, com todo o trabalho que dá, produzir MEL é muito barato, a gente levando em conta a rentabilidade que pode, o retorno que pode dar, se os nossos governos aplicarem nessa cadeia produtiva. Nós vamos ver a importância na economia do Estado, na economia das regiões. Eu tenho rodado muito, Adelmo, muito com você lá no Norte, no Jequitinhonha, e você também um companheiro, um colega médico. Eu acho que a cada dia nós temos aprendido muito mais em relação a esse animalzinho, essa abelhinha, e em relação ao MEL. A cada dia eu aprendo mais com vocês, viu, Luciano? A cada dia que eu vou, eu aprendo mais com a abelha e com vocês. Isso aqui, uma audiência, à distância que vocês vieram e ver... Eu até brinquei hoje no grupo que nós fizemos lá, estava vindo um de um canto, um do outro, eu falei, nossa, o povo do MEL parece, vi que estava no seu gabinete lotado lá, eu até brinquei e falei também que era que vá no meu gabinete depois aqui, viu? E eu falei, a turma parece abelha, não é? Gente, até nas discussões que extrapolam a questão do MEL, é interessante a figura do apicultor também. Assim como as abelhas se juntam fácil, o apicultor também junta fácil. Eu fui há poucos dias atrás, na região de Montes Claros, onde estava tendo um seminário, tinha ali, Luciano, umas 800 pessoas, não é? Umas 800 mil pessoas em um seminário para discutir apicultura. O valor que vocês dão ao meio ambiente. A abelha, por si só, já protege o meio ambiente. Mas, quando eu vou em uma comunidade, em outra, eu vejo algumas declarações. Há poucos dias, lá em Bocaiuva, as pessoas falaram, doutor, quando acontece um incêndio, nós somos os primeiros que vão apagar o incêndio. Então, vocês também são protetores da água, das nascentes, do meio ambiente. Então, eu estou muito apaixonado, muito feliz, viu, Zé Lber, por ter essa oportunidade de estar à frente desse projeto aqui na Assembleia Legislativa. E aí nós fomos provocados a fazer essa audiência para que esse projeto possa dar andamento. E aí nós precisamos muito do nosso governo, da Secretaria de Educação, nós precisamos muito, que dê um parecer favorável a esse projeto, que nós possamos fazer as mudanças que forem necessárias, mas, sobretudo, para valorizar essa cadeia produtiva, porque eu tenho certeza que essa turma pode ajudar e muito a economia local e a economia do Estado. Eu tenho certeza absoluta. Como tenho certeza, como iniciei a minha fala, que vai ser fundamental para a saúde também das nossas crianças. Então, eu inicio essa audiência com essa fala. Tenho certeza que vou aprender muito mais aqui até o final dessa audiência. Eu vou passar agora para as suas considerações, ao amigo, companheiro... Então, vou passar para o Luciano, que eu tive a felicidade de conhecer o Luciano há uns meses atrás, apresentado pelo Adelmo, e já tive a oportunidade de ver algumas falas suas, Luciano. Fui lá. Eu gosto de fazer muito esse papel de ir até onde o problema ou a solução está acontecendo. E eu fui lá, na cooperativa de vocês, vi o belo trabalho que vocês estão fazendo. Então, vou passar agora ao companheiro Luciano para as suas considerações. Boa tarde a todos. Eu fico muito alegre de estar aqui, de ter o Daniel, poder trazer esse grande grupo, pessoas lá também, lá do Itamarandiba, que eu acho que é muito importante para nós. E também o pessoal da nossa região, do Norte de Minas, que eu quero agradecer a vocês todos, que, graças a Deus, passou dessa chuva, que está chovendo, que é uma coisa boa para nós, e vocês estão aqui hoje. E eu também quero agradecer ao deputado Jean, ao Adelmo também, por estar organizando, através do José Elber e o Banu, organizando essa audiência pública. Estar aqui também, principalmente, duas coisas importantes, duas pessoas importantes para mim, que eu acho que é importante. o presidente da federação, que eu acho que é importante a defender, e eu acho que você está de parabéns, está aqui hoje presente, para defender a inclusão do mel na merenda escolar e os apicultores, que é uma coisa mais importante para nós, para mim aqui hoje, são os apicultores, e ver a renda deles crescer, e também a fixação do campo. E também a nutricionista, que eu acho que é o nosso papel maior, que a gente está a buscar hoje, conscientizar a parte nutricional, que o mel na merenda escolar é uma coisa importante para a futura geração, inserção dessas pessoas como consumidoras, mas também ver a parte de nutrição e crescimento dessas crianças com um produto saudável, natural. e muitas vezes a gente encontra nutricionistas na nossa região, então, no nosso local, que não têm essa visão que o mel é um produto, do jeito que é vendido, que dá retorno. Eu acho que é importante, nós estamos aqui discutindo isso, e vocês, como a parte da nutrição, verificar que isso é importante para o crescimento dessas crianças, intelectualmente, a parte também de saúde, mas também ver a possibilidade de isso alavancar mais a produção de minas, igual o Jean falou, e também a continuidade desse PIB sustentável, esse PIB verde. Isso é muito importante. E a gente, hoje, a apicultura, hoje, no Estado de Minas Gerais, ela produz em torno de 5 mil toneladas de mel. A necessidade do Estado, hoje, é em torno de mil e poucos, 1.300, 1.400 toneladas de mel, se fosse atingir aquelas 20 gramas. E isso, a gente quer que, o desejo dos apicultores, o desejo da gente que está aqui hoje, é para ver, para a possibilidade do Estado dar uma resposta para a gente, que, hoje, nem todo mundo, nem todas as escolas estaduais colocam esse mel na merenda escolar, apesar de alguns colocarem, alguns nutricionistas colocarem isso na merenda escolar. E, se a gente colocar pelo menos 30% dessa quantidade de mel que a gente tem disponível no Estado de Minas, a gente estava atendendo os apicultores. E a maioria dos nossos apicultores, que a gente está percebendo aqui, a gente vê, 99% deles são agricultores familiares. E quem vai colocar esse mel na merenda escolar são agricultores familiares, tem DAP, tem uma renda mínima. E isso fortalece a eles produzir mais para buscar novos mercados e também questão da exportação. Então, é isso aí que eu... E agradecer a Adel por estar apoiando a questão da apicultura e também a Codevassa, que é um parceiro nosso, que todo mundo aqui, igual o pessoal dentro da região que não faz parte da área da Codevassa, reconhece isso. A gente conhece, a gente tem uma necessidade, uma solicitação de atender outro vale, o Vale de Equitinhonha, que eu acho que é importante. E o pessoal do Sul de Minas, que está aqui também, agradecer a eles por estar vindo aqui. Semana passada nós estivemos aqui, conversamos com o presidente aqui da COPSU, parece, e ele trouxe o pessoal aqui, que acho que é importante, porque isso vai fortalecer não o Norte, nem o Equitinhonha, vai fortalecer o Estado todo. Quantos apicultores poderiam estar aqui hoje não podendo estar porque não teve acesso a essa informação? mas também o que nós podemos fazer aqui e levar para eles também, para eles terem essa facilidade, inclusão no mel da menina escolar próxima às suas escolas, onde seus filhos estudam, onde os filhos do pessoal estudam também, que é algo que, em vez de consumir, muitas vezes, um produto que tem o açúcar, é consumir um produto que é natural, sustentável. e verde, para mim, essa questão do PIB e verde tem a ver com essa produção que é sustentável. Então, eu quero agradecer aqui e depois a gente conversa mais. Muito obrigado, Luciano. Passo agora a fala a César Ramos Júnior, diretor social da Federação Mineira dos Apicultores. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, ao deputado Jean, e ao deputado Adelmo, e parabenizar e agradecer pela iniciativa e pelo apoio ao nosso setor. Muitíssimo obrigado pela iniciativa. E, sem dúvida, a todos os apicultores que aqui estão e os demais da mesa por estarem aqui presentes. Muitíssimo obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é César Ramos Júnior, conforme já foi explanado. E eu assumi esse ano na presidência da Federação Mineira de Apicultura. A federação, ela é composta por todos os apicultores do Estado de Minas, através das suas representadas, cooperativas e associações. Assumimos, tem alguns, outros membros da federação que na sala, inclusive, da diretoria, do Rio José Renato, do Santa Bárbara, aqui presente. Inclusive, saímos de uma reunião de agora pela manhã, pegamos a federação em uma condição de documentação, vamos dizer, um pouco desorganizada, com dívidas, inclusive, tributárias, com pendências tributárias. Estamos resolvendo essa parte burocrática, primeiro, para que, em seguida, possamos desenvolver o papel de execução no qual é a proposta da federação. Em breve, acreditamos que isso já esteja pronto. Quanto à apicultura, estamos vendo aqui uma oportunidade muito grande para o nosso setor em termos de crescimento econômico e para a sociedade como um todo em termos de alimentação saudável. Eu falo muito nas minhas palestras e por onde ando que, hoje, o mundo está mudando muito. No passado, ter grandes riquezas, grandes quantias de dinheiro dava status. Hoje, o grande status da sociedade é viver bem. E uma forma de viver bem é alimentar bem. E nada melhor do que os alimentos produzidos pelas abelhas. E com a vantagem muito grande da apicultura porque a questão econômica da apicultura não se resume na produção do mel, na produção da própolis, do pólen e da gelé real. Vai muito além disso, porque a apicultura interfere positivamente em outras atividades econômicas, em especial na agricultura com a polinização das abelhas. Então, deputado, o que é mais importante ainda apoiar o setor da apicultura é o aumento da produção agrícola com a polinização. 70% do que vai à nossa mesa como alimento só é possível com os polinizadores. E a abelha é o principal polinizador. Então, esse apoio aqui à apicultura é muitíssimo importante para o desenvolvimento da economia do nosso Estado, tanto nessa parte apícola quanto na parte agrícola. Inclusive, a nossa associação, a região lá, o apoio da associação, juntamente com a COAPSUR, no ano de 2006, nós somos tema de filme como exemplo de atividade econômica para a União Europeia. Ganhamos um prêmio, inclusive a COAPSUR faz parte desse prêmio e outras associações, na qual mostra que é possível crescer de forma, crescer economicamente de forma sustentável. Porque a apicultura é economicamente viável, ecologicamente correta e socialmente justa. Por que socialmente justa? qualquer outra atividade da economia para se iniciar essa atividade econômica, o valor do investimento é muito alto. Diferentemente, a apicultura com uma colmeia, com um fumegador e com uma roupa e com um quilisseiro aviolado se inicia uma apicultura. Diferentemente de outros setores de economia. E, logicamente, essa primeira colmeia que o apicultor tem já começa a interferir positivamente na laranjeira que ele tem lá no quintal dele. É mais fruto, é mais alimento, é mais renda. Então, essa iniciativa de apoiar a apicultura é extremamente importante, porque isso já acontece em outros países do mundo. Eu tive a felicidade de poder conhecer Japão, China, Europa, Estados Unidos, Argentina, o quanto os governos trabalham em parceria com os apicultores, pelo reconhecimento que tem. inclusive na Europa até subsidiado à atividade. Então, vem de encontro muito positivamente essa iniciativa. Parabéns, a gente agradece aqui em nome de todos os apicultores do Estado. Muitíssimo obrigado pelo apoio. Muito obrigado, César. e esses dados que o César coloca e os outros companheiros vão falar também, por mais que, para os apicultores, às vezes, alguns dados podem parecer assim, que vocês já sabem disso, em relação... Mas isso é muito importante a gente colocar, sobretudo, e eu peço aos outros também para frisar muito esses dados, porque essa audiência está sendo gravada, está sendo passada ao vivo para várias cidades de Minas Gerais. É importante a gente conscientizar as pessoas. E eu peço também a quem está nos assistindo para entrar na página da internet, na Assembleia, no site, e comentar sobre o projeto, dar suas opiniões sobre o projeto. Isso vai ajudar também e dar mais celeridade ao projeto aqui nessa casa. Eu passo agora a fala a Antônio Afonso de Oliveira, presidente da Coap Sul, Cooperativa de Apicultores do Sul. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio, igual foi falado, eu sou presidente da Coap Sul. Hoje é uma cooperativa que está aqui representando o Sul de Minas. Agradeço pela oportunidade aqui, em nome da mesa, Adelmo, Jean, do deputado, ao José, é o que fez o convite para a gente estar aqui junto com vocês. A Coap Sul sempre foi parceira e será sempre parceira do Estado de Minas. Até poucos dias, poucos meses, tivemos a oportunidade de ir em um seminário lá em Itamarandiba. Fomos 22 pessoas da nossa cooperativa conhecer uma região diferente. e falo que para a gente foi de grande valia conhecer outros trabalhos. Então, eu acho muito bacana essa preocupação de a gente estar unindo forças nesse mundo globalizado. Se a gente, daqui para frente, não se unir igual a nossas abelhas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E também, nós temos um produto valiosíssimo que pode agregar muito valor. Então, essa preocupação do mel na merenda escolar, eu tenho certeza que isso já tinha que estar acontecendo há muito mais tempo. muitos de vocês sabem da preocupação das abelhas acabarem, mas estou vendo que o apicultor também pode acabar. Se os nossos governantes não passarem a olhar mais para o nosso apicultor, o nosso homem do campo que está produzindo o seu mel e outras coisas tiradas da nossa apicultura, a gente corre um sério risco de ser extinto também. Então, se não tiver um incentivo, os nossos filhos, os nossos netos, não vai querer ser um apicultor, ele vai achar uma outra coisa talvez mais fácil. Então, tenho certeza dessa iniciativa aqui, ela vai gerar muitos frutos e frutos que podem ajudar a nossa apicultura ficar mais forte e o governo do Estado pode, tem certeza, escolher o mel que ele vai querer. Porque eu sou da região do café, o outro é da região da arueira, o outro é da região do eucalipto, o outro é da região de muitas e muitas outras culturas que tem por aí. Então, mais uma vez, falo para vocês que a nossa cooperativa vai estar sempre junto, vai ser parceira no que for preciso. Então, agradeço vocês pela iniciativa e vamos dar as mãos que a gente vai ser muito mais forte e que a gente possa estar ajudando o nosso apicultor. muito obrigado, Antônio. Eu passo agora a fala à Viviane Assunção da Rocha na lista de projetos da FIEMG. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar os deputados aqui presentes na mesa e os demais componentes da mesa e agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje discutindo um projeto tão importante para uma cadeia produtiva tão importante no Estado como é a cadeia da apicultura. Meu nome é Viviane Assunção, eu trabalho na área de projetos coletivos para a indústria da FIEMG e nós temos um trabalho com o setor de apicultura desde 2006. Então, o nosso objetivo aqui é endossar essa proposta contribuir e falar que nós também estamos aqui continuando, na verdade, o nosso apoio que acontece desde 2006. Eu vou passar aqui para vocês um histórico do nosso trabalho, um histórico do trabalho da FIEMG e da parceria que a gente mantém, ainda mantém, e que a gente consegue desenvolver nas regiões, principalmente no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Turmalina, de Tamarandiba, de Veredinha e as outras cidades presentes. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, como eu disse, ela investe na apicultura desde 2006, quando teve início o Programa de Fortalecimento da Apicultura no Vale do Jequitinhonha. Esse programa, ele foi realizado em parceria com o Governo de Minas e teve o objetivo de incentivar o desenvolvimento local sustentável, valorizar a diversidade regional, contribuindo para consolidar a atividade da apicultura, que, como todos aqui já disseram e nós sabemos, é, em grande parte, realizado por pequenos produtores rurais que buscam uma maior geração de renda. Desde o início do projeto, foram investidos mais de R$ 500 mil em ações que possibilitaram a formações de parcerias e a realização de diversos seminários e workshops para estruturar os empreendimentos produtivos em bases cooperativas e formação de lideranças locais. No ano passado, em 2016, nós estruturamos o laboratório de mel do entreposto de turmalina. Máquinas e equipamentos foram adquiridos e foram feitas correções nas plantas arquitetônicas, exigências colocadas para a obtenção do CIF, o selo de inspeção federal, que permite que o mel beneficiado no entreposto tenha sua qualidade assegurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e que ele possa ser comercializado com a marca Mel Jequitinhonha para todo o território brasileiro, diretamente ao mercado consumidor, evitando a atuação dos atravessadores. O programa teve seu encerramento no ano passado, mas, a partir de 2017, a FIENG passou a trabalhar o setor de apicultura dentro de um outro programa existente na federação chamado PECI, que é o Programa de Competitividade Industrial Regional. E esse programa, ele tem como objetivo alavancar a competitividade da indústria mineira e de seus setores e cadeias produtivas, considerando os setores mais dinamizadores do Estado, a nível estadual e a nível regional. portanto, a nossa continuidade no projeto no Vale do Jequitinhonha, ele vem muito em função da importância que a cadeia de apicultura tem naquela região. O projeto, ele foi lançado em 2015 e ele é idealizado para ser trabalhado com as 12 regionais da FIENG. E os objetivos dele são aumentar a competitividade das indústrias inseridas nas cadeias produtivas mais dinamizadoras de cada região do Estado, apoiar a realização de compromissos entre agentes públicos e privados envolvidos no desenvolvimento industrial por meio de proposições de ações de curto, médio e longo prazo. E aí a gente coloca aqui as 21 cadeias produtivas mais importantes do Estado, entre elas a cadeia de apicultura. E também fornecer subsídio técnico para revisões do planejamento estratégico para essas entidades de apoio à indústria. No ano de 2017, nós realizamos nesse projeto ações de planejamento e fortalecimento da governança e agora falando especificamente para o pessoal do entreposto lá do Mel, de Turmalina e das associações das cidades vizinhas, visando a união de esforços já realizados pelas várias associações e cooperativas das cidades da região. Nós realizamos também capacitações com o objetivo de viabilizar a gestão financeira técnica e comercial do entreposto, que tem a capacidade de beneficiar mais de 150 mil toneladas de mel por ano. Bom, e aí, nesse contexto, nós, enquanto FIEMG, reforçamos o compromisso com o setor de apicultura da região do Vale do Jequitinhonha, a princípio, mas de todo o Estado, como foi citado aqui, várias associações do sul de Minas, do centro-oeste, do Jequitinhonha, do norte do Estado, para que esse desenvolvimento seja contínuo e que propostas como essa que nós estamos discutindo aqui hoje sejam aprovadas para que as regiões ganhem cada vez mais reconhecimento e, principalmente, visibilidade, porque, nesse mercado concorrido que enfrentamos atualmente, nós realmente precisamos unir esforços e contar com o apoio de todos. Era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Iane. Eu passo a fala agora a Alex Douglas Martins, analista de desenvolvimento da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba. Codevast. Bom, boa tarde a todos e a todas. Parabenizar o nosso deputado Jean Freire por essa iniciativa, que eu acredito que é um sonho antigo de todos os apicultores de Minas Gerais. Quero também cumprimentar o deputado Adelmo Leão, um grande incentivador da apicultura em Minas Gerais, especialmente no Norte de Minas, onde nós temos uma parceria muito forte com eles. Cumprimentar os demais membros da mesa. mas, como eu vinha falando, a inserção do mel na merenda é um sonho antigo dos apicultores, acredito, do país inteiro, porque é uma forma de agregação de valor muito viável. Na nossa região, que a gente vem trabalhando com a apicultura há mais de 12 anos, o início da apicultura foi muito incentivado na época pelo programa da Conab. Então, foi um momento que a Conab tinha recursos para a aquisição de alimentos e a possibilidade de comercialização de mel a um preço um pouco mais elevado do que o mel vendido no atacado incentivou muito a estruturação da apicultura no Norte de Minas. Depois, os recursos foram escasseando e agora nós estamos nesse momento dessa grande articulação. A gente fica muito feliz de ver tantos apicultores de praticamente todas as regiões de Minas Gerais, o que demonstra a força que a apicultura tem no Estado e demonstra também a importância que esse projeto de lei tem para o desenvolvimento da apicultura no Estado. Nós, como entidade pública federal, nós temos incentivado muito a apicultura a partir de fomentos, a partir de investimentos diretos no apicultor, tanto a partir de disponibilização de materiais, colmeias e tal, e também a construção de casas de mel e entrepostos. Mas, eu acredito que essa política de aquisição de mel para merenda vai ser muito mais efetiva no desenvolvimento da apicultura de Minas Gerais do que se nós, governo federal e governo estadual, ficarmos investindo em colmeias e em outras estruturas. Porque o volume de recurso é muito elevado, nós fizemos uma conta junto com o pessoal da cooperativa, nós temos em Minas 2,6 milhões 200 mil alunos no ensino fundamental. Se nós colocarmos 20 gramas de mel por semana para cada aluno no Estado todo, só das escolas estaduais, teria uma demanda de, como o Luciano já falou, de 1.400 quilos de mel, 1.400 toneladas de mel por ano. O que geraria um movimento em uma renda bruta de mais de 40 milhões de reais? Ou seja, Minas Gerais adquiriria em torno de 20% da produção hoje de mel, mas, em compensação, o volume de recursos envolvido nessa ação é três a quatro vezes maior do que o volume de recursos, considerando essa mesma quantidade de mel comercializada para os mercados que hoje a maioria do mel de Minas está sendo comercializado, que é para grandes entrepostos localizados em outros estados do Brasil. Então, a agregação de valor é muito considerável. Você encontrar outros benefícios que, muitas vezes, são até mais importantes do que a renda propriamente dita. O consumo de mel do Brasil é um consumo muito pequeno ainda, o consumo interno é um consumo pequeno, e a gente acredita que o mel na merenda escolar vai formar os consumidores de mel do futuro, que, obviamente, quanto mais consumidores tivermos, mais bem remunerados seremos os apicultores. Tem a questão da nutrição das crianças, que vai ser bem, acredito que vai ser melhor discutido pela nutricionista, mais, na região tem experiências de, algumas experiências de escolas que colocaram mel na merenda e houve uma alteração significativa na quantidade de doenças das crianças, aquelas doenças tradicionais, gripes, resfriados e outros mais. O mel, para colocar na merenda, ele tem que ser beneficiado, ele tem que ser processado. Esse processamento gera muitos empregos. Para você, todos vocês aí, têm experiência maior do que a minha, para embalar o mel em sachê, a demanda de mão de obra é grande. Então, imagina para embalar 1.400 toneladas de mel. Então, a quantidade de empregos e de ocupações que nós geraríamos em Minas Gerais toda, não apenas em uma região, mas em toda Minas Gerais, considerando que a produção de mel é totalmente descentralizada. e cada região poderia abastecer as escolas respectivas daquelas localidades. Então, geraria muito emprego em Minas Gerais, ao contrário do que vem acontecendo hoje, quando o nosso mel é vendido para fora do Estado, está gerando emprego lá em Santa Catarina, está gerando emprego lá em São Paulo. E, além disso, ainda geraria muitas divisas para o Estado, porque, obviamente, todo esse beneficiamento de mel que envolve embalagens, envolve mão de obra, envolve toda a logística, todos esses procedimentos têm custos e também têm impostos. Então, é um investimento que o governo faria que uma parte dele retornaria em divisas. Então, é um projeto altamente estratégico, entendo, para Minas Gerais e altamente estratégico para a consolidação da atividade apícola em Minas. Hoje, como foi falado aqui na mesa, nós somos o quarto Estado com maior produção. Não desmerecendo os que estão na frente, mas nós não podemos comparar o potencial de flora, o potencial de biomas que Minas Gerais tem comparar com Piauí, que está à frente do nosso Estado em produção. Nosso potencial é infinitamente maior até pelo tamanho do nosso Estado. Mas, independente do tamanho, nós temos regiões com capacidades produtivas enormes. Temos meias especiais, eu tenho certeza, em toda Minas Gerais. Foi descoberto agora, há um tempo, o mel de arueira do norte de Minas, com características especiais, mas eu tenho certeza que, em Minas Gerais, existem outros meias especiais, como o mel de café lá da Coap Sul. já existem estudos demonstrando que esse mel de café também é um produto diferenciado. Alguns estudos têm mostrado que a concentração de cafeína no mel é quatro vezes maior do que no próprio café. Então, se esses estudos efetivamente forem reais e mostrarem resultados, o mel de café vai se transformar num alimento funcional, num estimulante, obviamente, com uma valorização muito maior do que vendido apenas como um alimento. E outros meias de outras floradas que nós temos em Minas Gerais e ainda não foram estudados, mas, com certeza, existem diferenciais que podem fazer com que esses meias sejam mais valorizados. e daí a importância desse projeto. A partir do momento que a apicultura de Minas vai ser melhor remunerada, que o apicultor vai conseguir ter uma renda mais compatível com a sua atividade, o produto vai ser consumido em Minas Gerais também, então, é um projeto que a gente vê muitos benefícios nele. Obviamente que a gente não espera que, de uma hora para a outra, o Estado consiga comprar todo esse volume de demanda. E, talvez, a gente também, os apicultores, as associações, inicialmente, também, nós nem teríamos condições de logística para atender todo o Estado. Mas, eu acho que está na hora de nós começarmos, viu, deputados? Está na hora do governo do Estado focar um pouco mais na apicultura para que a gente possa efetivamente, que Minas Gerais possa efetivamente ter o problema de importância na apicultura brasileira, que, efetivamente, ele merece ter. E, hoje, a gente ainda não tem, mas estamos muito próximos de ter. Bom, uma outra questão que eu queria colocar é que nós, lá no Norte de Minas, já vimos há mais de quatro anos articulando um programa semelhante a esse, mas não propriamente com a lei, com a implantação de uma legislação, mas tentando articulações com associações de prefeitos, com prefeitos e com escolas para tentar inserir. Mas, a gente percebe que os resultados ainda foram muito, ainda são muito tímidos. Os gestores públicos ainda não enxergam esse potencial da merenda. como o Luciano falou, a gente também esbarra um pouco nas visões dos profissionais da área, esbarra um pouco também no valor do mel e no valor disponível para a merenda. Muitas vezes o mel se torna um produto caro em relação a outros, mas os benefícios do mel são muito superiores a outros produtos que o substituem na merenda. Então, já fizemos várias reuniões, já fizemos levantamentos diagnósticos do norte de Minas, a demanda lá em 90 municípios repercutiria em 300% a renda atual da apicultura, ou seja, se nós inserirmos esse volume de mel, aumentaríamos em três vezes a renda do apicultor e acredito que também isso pode ser extrapolado para o estado de Minas, considerando que hoje o valor do mel no atacado está em torno de R$ 10 e o quilo de mel em sachê na média está em torno de R$ 30, ou seja, três vezes a mais. Obviamente que esses R$ 20 a mais não vão ficar só com apicultor, com apicultor porque tem as despesas para a embalagem, para toda a logística, mas, mesmo assim, a quantidade de recursos que vai sobrar e que vai poder beneficiar o apicultor ela é muito representativa. Então, eu não vou ampliar muito a minha fala, eu acho que o pessoal da mesa já esclareceu um pouco, a Codevás é entusiasta dessa ação, é entusiasta desse projeto, a gente acredita que é um projeto que vai, como eu falei, vai revolucionar a apicultura de Minas Gerais e vai levar a apicultura de Minas ao lugar de destaque que ela merece e, a partir da melhor remuneração e de uma produção mais consistente, nós poderemos também iniciar projetos de maior agregação, como eu falei aqui, do mel de arueira, do mel de café e de outros meios especiais que tem em Minas Gerais que nós ainda não identificamos. uma questão que eu queria sugerir, não sei se é o momento, mas tem uma palavra no projeto de lei que é a obrigatoriedade da inserção do mel na merenda e eu acho que essa palavra é um pouco pesada, até porque nenhum produto, nenhum alimento é obrigatório ter em nenhuma merenda, então acho que nós precisamos analisar de alguma forma que esse projeto se manter com essa obrigatoriedade eu acho que vai ser muito difícil da gente aprová-lo. Eu também não sei como é que seria o termo ideal, mas eu acredito que se nós começássemos uma articulação para que cada região possa atender um volume ainda inicial pequeno, eu acho que a gente teria grande resultado a curto e médio prazo. Então, se a gente tivesse um trabalho de articulação com os educadores, com os nutricionistas e com o pessoal das secretarias de educação, talvez, quem sabe, nós pudéssemos ter resultados altamente satisfatórios também. Obviamente, com a legislação nos dá mais segurança e eu acredito que a gente deve buscar essa legislação, mas talvez, mudando um pouco essa palavra, que a palavra obrigatoriedade talvez possa gerar uma reprovação logo de imediato. Mas, no mais, é isso aí. Eu queria agradecer e parabenizar a presença dos apicultores aqui, demonstrando a importância desse projeto, colocar lá, Codevás, em toda a sua área de atuação, à disposição dos apicultores e parabenizar mais uma vez os deputados e a Assembleia por essa iniciativa que eu vejo como revolucionária para a apicultura de Minas Gerais. muito obrigado, Alex. O Adelmo estava aqui, a gente estava exatamente, ele me provocou aqui nessa discussão também sobre a questão da palavra obrigatoriedade. Mas, o intuito é exatamente esse. Eu acho que um projeto, ele, ele, não nasce pronto no momento que a gente apresenta ali. A ideia é que essas audiências possam exatamente enriquecê-lo mais. Eu até dizia com a Adelmo o seguinte, nós podemos pensar a obrigatoriedade também pensando o seguinte, é obrigatório ter na escola, ter na escola, apresentar aos alunos, não é obrigatório eles tomarem, mas seria obrigatoriedade ter na escola, como, por exemplo, tem o açúcar e tem outras questões. mas, depois, todos vocês, as associações, você, Alex, o Luciano, companheiro-presidente da Cooperativa do Sul também, da Associação Mineira também, é importante que todos vocês, depois, que deem, debruce sobre esse projeto, deem a contribuição para que ele possa sair bem mais formatado e nós podemos, inclusive, apresentar substituto, apresentar emenda, não tem problema. A ideia é exatamente que nós possamos oferecer aos nossos alunos um alimento de qualidade, de alta qualidade, sem uso de agrotóxico, que vai fazer o bem para a saúde e que vai melhorar a economia agricultura familiar, dos agricultores familiares, em várias localidades desse estado. Foi colocada aqui a questão da extensão do estado, ou seja, nós podemos ter mel de todo quanto é tipo, todo quanto é tipo de florata. Então, a ideia é essa mesmo. E, de qualquer maneira, quando a gente puxa uma discussão dessa, a gente já também provoca que os governos pensem mais, como você colocou, pensem mais em investir na apicultura. Vai estar investindo, como eu vi os colegas colocarem aqui também, em outras questões, em toda a cadeia alimentar. Eu estava vendo uma matéria que estima-se que, de cada três alimentações que nós fazemos, uma, a abelha é responsável por ela. Então, a ideia é essa mesmo. vou passar a fala agora para a companheira Tatiana Guimarães, nutricionista, representando aqui nessa audiência a nossa secretária Macaé, Maria Evaristo dos Santos, secretária do Estado de Educação. Boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros da mesa. Bom, eu estou aqui como representante da Secretaria de Estado de Educação. Eu sou coordenadora do Programa de Alimentação Escolar hoje no Estado de Minas Gerais. e gostaria de falar para vocês que a nossa, nós possuímos uma cartilha de cardápios que apresenta 75 preparações hoje para a educação regular, para esses alunos que ficam em torno de quatro horas na escola e que dentro dessas preparações a gente tem algumas opções que constam o mel como uma opção de sobremesa exatamente para enriquecer a alimentação desses alunos sabendo da importância do mel no seu valor do seu valor nutricional e que fica a cargo de cada diretor de acordo com a região com as suas possibilidades selecionar dentro dessa cartilha as preparações que melhor se adequem à realidade deles. Mas ele já está inserido tanto é que alguns colegas até falaram que já tem escolas que compram sim o mel da agricultura familiar e só lembrando essa questão de que a gente insere mas a gente não obriga assim como o colega falou essa palavra obrigatoriedade porque cada realidade ou a realidade de cada região e de cada escola às vezes é um pouco diferente exatamente pela diversidade do nosso estado mas já consta sim nas nossas cartilhas a gente sempre que pode a gente incentiva a escola o diretor a estar comprando o mel assim como os outros produtos da agricultura familiar então acho que a minha fala é essa gostaria de dar para vocês se quiserem conhecer eu estou com uma cartilha aqui dos nossos cardápios é isso obrigado Tatiana pessoal os participantes que quiserem fazer intervenção a nossa assessoria os consultores estão rodando um papelzinho em uma ficha de inscrição que vocês podem ao final da apresentação da mesa aqui fazerem questionamentos tá bom e adiantar que é muito importante a fala de vocês tá é mais importante com certeza do que a nossa fala aqui tá é ouvindo vocês a experiência de cada um na sua comunidade na sua associação que vai enriquecer a nossa audiência eu passo a fala ao companheiro Adelmo Carneiro Leão deputado federal mais uma vez agradecer Adelmo por você você que foi uma das figuras a figura que me provocou a entrar nessa luta viu você é um batalhador incentivador dos apicultores em toda Minas Gerais eu presencio muito isso no Jequitinhonha né e no norte de Minas onde tive essa oportunidade de andar com você e ver essa sua participação de uma maneira muito efetiva né não simplesmente na fala não simplesmente nos incentivando e trazendo a ideia do projeto mas colocando emenda parlamentar colocando recursos né em seminários é recurso para a questão técnica também para as associações então eu fico muito feliz em estar nessa caminhada junto com você na defesa da apicultura né fico muito feliz mesmo e acho que se Deus quiser vai ser vencedor essa caminhada muito obrigado Adelmo passo agora a fala ao companheiro Adelmo o Adelmo e aos companheiros eu vou pedir desculpa o Adelmo nós vamos deixar mais ali à frente porque nós temos uma fala muito importante agora o Gilson ele está ao mesmo tempo né Gilson tem outra reunião que você está ali na sala ao lado participando foi marcada para o mesmo horário e eu pedi para que chamasse ele lá ele fala aqui e volta lá na outra sala o Gilson de Assis superintendente de apoio à agroindústria representando Pedro Cláudio Coutinho Leitão secretário de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento deixar aqui já Gilson eu já estive lá na secretaria com o companheiro Pedro Leitão nosso secretário discutindo essa questão com ele e parece que foi formada uma câmara técnica não é isso para debater então eu vejo pela conversa que eu tive com ele eu vejo que a secretaria está muito avançada nessa questão está discutindo ele apoiou esse nosso projeto ele colocou o companheiro o secretário Pedro colocou como um parceiro desse projeto há poucos dias atrás Adelmo você estava presente também na caravana do nosso companheiro Lula do nosso presidente Lula e lá na cidade de Bocaiúvo o Lula no palanque teve a oportunidade também de provocar o governo nessa questão o Lula foi muito claro lá onde tinha apicultores presentearam ele lá com mel e ele questionou achei muito bonito da parte dele ele perguntou antes de receber o mel antes de saber que ia entregar ele o mel de presente ele perguntou se aqui no estado estava tendo o aporte de mel na merenda escolar e incentivou isso a nossa secretária Macaé estava junto apoiou também essa questão então eu quero aqui Gilson lhe agradecer pelo seu comprometimento em estar aqui conosco muito obrigado mesmo e me parece que logo depois você vai ter que se retirar para outra reunião mas assim que terminar lá também eu peço você voltar a participação da secretaria de agricultura é muito importante aqui meu muito obrigado fica à vontade aí com sua fala boa tarde a todos boa tarde a todas cumprimentar obrigado pelo boa tarde todo mundo está animado mas eu gostaria de cumprimentar o deputado Jean Freire e em nome dele cumprimentar os demais deputados presentes na mesa deputados estaduais cumprimentar o deputado Adelmo Carneiro agradecer muito o convite e dizer viu deputado Jean pela sua gentileza de nos convidar para a mesa mesmo sabendo que a gente está em outra pauta reservar um momentinho para falar antes do deputado Adelmo que a gente está falando aqui então muito gentil da sua parte eu agradeço muito eu cumprimentar o Luciano em nome dele cumprimentar todos os produtores presentes aqui que são a causa maior dessa audiência pública e do que nós estamos discutindo eu peço desculpa para vocês eu transfiro também a minha desculpa porque a gente está participando de duas pautas igualmente importantes a gente está discutindo a água indústria de pequeno porte que está diretamente relacionada aqui com essa pauta e que ela só tende a trazer cada vez mais benefícios para os agricultores familiares o que eu posso dizer para vocês é que a gente já vem trabalhando com a agroindústria familiar agroindústria de pequeno porte desde 2011 tivemos a alegria e a satisfação de conhecer Bocaiúva e a organização dos produtores lá e muitas outras entrepostos de mel ao longo do estado nós tivemos a oportunidade de conhecer então a primeira coisa que a gente gostaria de deixar de mensagem foi como o deputado já falou há um compromisso da secretaria pela criação da câmara técnica do mel a câmara técnica ela é um fórum onde pode e deve ser discutido todas as questões relacionadas ao setor de fomento de desenvolvimento onde são apresentadas todas as demandas do setor e é o primeiro local que se discute o primeiro local formal que se discute todos os assuntos então primeiramente é o compromisso da secretaria de criação da câmara temática do mel onde o produtor inclusive tem assento então isso é o mais importante da segunda forma é parabenizar pela proposta da PL nós entendemos como sendo muito pertinente a inclusão do mel na merenda escolar na verdade a garantia da inclusão do mel na merenda escolar nós temos dois programas governamentais institucionais que é o PA e o PNAE que são programas que favorecem uma melhor alimentação para as nossas crianças somado a possibilidade de venda garantida já do produtor rural que ele já começa a sua safra a sua produção com a garantia já de venda se isso já é importante individualmente para a associação e para a cooperativa isso tem uma importância maior ainda entretanto a gente também propõe que a gente possa fazer força junto ao governo federal para que a gente consiga mudar a legislação e que o mel não seja considerado como doce pela legislação federal que ele seja considerado como alimento porque na legislação federal o doce ele tem uma limitação de ser incluído na alimentação escolar então se a gente fizer couro junto ao governo federal para que isso seja transformado o mel como alimento não haverá limitação de inclusão então essa é uma proposta que a gente traz aqui para o deputado que a gente sabe que ele vai tratar isso com bastante cuidado e com vocês também produtores e por último nós estamos ali na sala discutindo o projeto de lei substitutivo o projeto de lei da água indústria de pequeno porte e qual que é o objetivo é ampliar as ações para os agricultores familiares trazer maior clareza maior benefício para os produtores fazendo com que nós temos mais alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar então nós estamos discutindo isso ali trazendo avanços trazendo benefícios para os produtores e provavelmente já deve ser votado ainda essa semana essa mudança do substitutivo em termos práticos o que isso vai trazer para os produtores rurais agricultores familiares sobretudo de mel mas não só o mel uma maior uma legislação mais adaptada à realidade do pequeno produtor rural nós sabemos que nós temos uma legislação que muitas das vezes a gente pauta na legislação federal é uma legislação que privilegia os grandes empreendimentos que beneficia as grandes estruturas sem considerar as características regionais as características tradicionais e os volumes de produção dos produtores então o que nós estamos fazendo em Minas Gerais é fazer uma adequação da legislação para que ela seja mais inclusiva mais benéfica para os pequenos produtores sobretudo para os produtores familiares então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês colocar a secretaria por mensagem do secretário Pedro Leitão à disposição para ajudar sabendo que a câmara técnica sendo criada vai ser mais um fórum de discussão e de elaboração de novas políticas públicas e de trazer autenticidade na verdade legitimidade para o pleito do produtor rural então é isso que eu gostaria de deixar e agradeço mais uma vez peço desculpas pela minha presença pontual mas assim que terminar lá eu retorno para cá para continuar com a discussão de vocês e ficar à disposição para tirar dúvidas para esclarecer algum outro ponto que seja necessário então em nome do deputado deputado Rogério Correia agradeço o convite mais uma vez e a atenção em nos ter colocado esse tempo aqui parado a pauta para nos receber então a gente agradece muito muito obrigado deputado Jean Freire que está dirigindo os trabalhos tem uma votação importante em outra comissão que diz respeito deputado Adelma até a a uma um projeto de lei sobre barragens que foi fruto da comissão de barrage que analisou o crime da Samarco e Mariana é um projeto que mexe com todo o licençamento ambiental proibindo de barragem daquele tipo e colocando regras mais rígidas para liberar construção de barragem e também regras mais rígidas de segurança então como o projeto é da autoria da comissão de barragem eu não posso votar o deputado Jean foi me substituir na votação lá e eu substituo temporariamente aqui mas em breve ele está de volta parabenizar o deputado Jean deputado Adelmo agradecer a presença de todos e todas o assunto eu já vi importante o projeto de inclusão de mel na merenda escolar está aqui a pivagem do Jequitonha eu também quando estava no MDA fiz parte do projeto que está para entrar em execução de forma definitiva em Turmalina que é a cadeia de mel também com a casa do mel entrepoço de mel lá em Turmalina então a gente tem acompanhado esse procedimento então está com a palavra o deputado Adelmo Carneleão nosso companheiro deputado federal que já fomos colegas muito tempo aqui na semana relativa é um prazer tê-lo e vou passar novamente a presidência para o doutor Jean obrigado com a palavra com a palavra o companheiro Adelmo que bom estar aqui com vocês fico muito honrado e com minha esperança fortalecida sentindo que essa presença aqui é sinal de compromisso de desejo de avançar no controle na produção na organização da produção de mel de cuidado com a abelha mas na realidade não é só produção de mel é mel própolis hoje está sendo muito discutida a questão do veneno da abelha como um produto importante para fazer alguns antígenos tratamento inclusive do próprio envenenamento do ataque de abelha e é um derivado muito importante também não só da abelha de ferrão da abelha que nós temos que tratar de todas as outras espécies de abelhas abelhas nativas do Brasil sem ferrão que tem também um valor extraordinário e muitas vezes específico no processo de de fertilização da polinização das nossas de diversos tipos de plantas então cada tipo de abelha às vezes são abelhas específicas eu quero tratar aqui com vocês logicamente da primeira questão que é projeto de lei também considero relevante apoio o projeto de lei entendo que se tem alguma modificação a ser feita o compartilhamento as sugestões de vocês são relevantes são importantes dos técnicos quais são as palavras mais adequadas nós fazermos uma lei que depois possa ser traduzida na prática não é apenas para ficar no papel infelizmente nesse nosso país nós temos muitas e boas leis que só estão no papel na constituição as leis importantes do nosso país muitas vezes não passam daquilo do nosso livrinho e nós precisamos de fazer com que a lei seja transformada em prática isso é que é fundamental e fica mais fácil mais efetivo esse processo quando a sociedade participa e eu tenho então eu gostaria e eu quero ver a participação de vocês nesse processo eu antes de fazer as demais considerações quero aqui saudar o Jonathan Frois Leão que é presidente da APITA Associação Apícola de Itamarandiba eu tenho dito que Itamarandiba é a minha segunda terra onde sempre fui acolhido com muito afeto com muito carinho com muito respeito e com muitos votos então eu tenho também um carinho muito especial por esta extraordinária terra de Itamarandiba saudar também a instituição Favos de Mel de Sete Lagoas está aqui representado pela nossa companheira Natocentro Samir que é do Produtos Apícolas e Naturais Apiboc Associação dos Apicultores Apicultores de Bocaiúva a Associação dos Apicultores de Paraupeb Região a Associação dos Apicultores de Guaraciama dos Apicultores de Fortuna de Minas da Associação Apícola de Veredinha representada aqui pelo Domingos o Renato que está representando aqui a Associação dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha também a FAMEP Federação Familiar dos Apicultores está aqui representado pelo César Ramos agradecer muito aqui a Tatiane acho que nós vamos ter que avançar o nosso governo o governo do Estado de Minas Gerais o Estado de Minas Gerais através deste e dos próximos governos sucessivos governos cuidar de oferecer a nossa sociedade aos nossos jovens alunos crianças é alimento realmente um alimento de qualidade garantir a nutrição escolar com toda com toda a força é um um componente muito importante do processo educacional dar às nossas crianças o alimento de qualidade certamente introduzir o mel e colocar mais mel na merenda escolar é um fator muito importante do desenvolvimento educacional do nosso país o Gilson de Assis ele já nos deixou aqui mas está representando aqui o Cláudio Coutinho Leitão que é secretário de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento que certamente será uma parceira importante também no estímulo no apoio aos arranjos produtivos do campo a Viviane da FIENG que bom que a FIENG esteja aqui conosco eu quero apenas ressaltar aqui uma atividade e eu vou colocar a razão também disso e porque nós investimos muito na apicultura um componente muito importante do ambiente sustentável do ambiente saudável do ambiente adequado ao pleno desenvolvimento humano é o cuidado com a nossa água e eu quero ressaltar aqui a região de extrema o esforço a política que é desenvolvida lá no sentido de preservação produção de água e com apoio eu conversei recentemente com o prefeito ele disse que tem mais de 80 empresas que fazem parte dos apoiadores dos produtores de água que destinam recursos então a gente pode pensar também os apoiadores da apicultura chamar os empresários de outros ramos para que eles possam ser parceiros nesse processo eu acho que é importante então eu quero saudar aqui a sua presença também deste grande companheiro dizer para vocês que é muito bom nós aqui somos apenas quem indica recursos para as diversas ações desse estado saúde educação saneamento apicultura agricultura familiar produção de queijo várias situações mas as empresas operadoras são muito importantes quando elas são ágeis quando elas são eficientes na aplicação dos recursos e eu quero dizer aqui para o Alex aqui publicamente para vocês que eu tenho eu tenho que saudar e aplaudir a Codevasf como um órgão importante de estado mesmo em diferentes governos mas um órgão que tem operado com muita efetividade os recursos que nós destinamos por isso que posso dizer para você que talvez a Codevasf seja a empresa a instituição que tem recebido maior quantidade de recursos no sentido dessa aplicação mais diversificada no estado e eu fico muito honrado de ter a Codevasf como uma parceira e como uma operadora dos recursos que nós destinamos para diferentes atividades esse grande companheiro nosso da apicultura ter uma cooperativa hoje no Brasil ela é fundamental nós trabalharmos com o cooperativismo mas o cooperativismo tem sofrido muitas vezes de vícios onde os seus presidentes os seus dirigentes máximos mais fazem do cooperativismo um aparelho para sustentar os seus interesses privados particulares do que um aparelho da cooperação uma instituição cooperativa que seja parceira que seja que compartilha que cumpre verdadeiramente essa função de cooperativismo e o Luciano tem sido esse sujeito que tem dado um grande uma grande contribuição no fortalecimento do cooperativismo no norte de Minas Gerais certamente a cooperativa a PBOC ela está mais forte pelo seu caráter pela sua determinação pela sua dedicação ao cooperativismo que é tão necessário ao desenvolvimento do nosso Brasil ao Antônio Afonso de Oliveira também da Coapsul que bom o meu desejo Antônio meu sonho é ver as cooperativas se integrarem e o César está aqui para que é o coordenador não é César? você que é o coordenador das cooperativas o meu sonho é ver as cooperativas integrarem em uma grande rede onde que a gente possa ter cooperação mesmo compartilhada no estado inteiro fazer do território do nosso território mineiro um território de redes de cooperativas em todos os sentidos mas nesse sentido da cooperação da apicultura eu entendo que poderemos fazer um extraordinário arranjo novo embora tenha muita gente que produz a mel durante muito tempo isso não é de agora tem gente já produzindo trabalhando nessa linha há muito tempo mas o cooperativismo organizado dessa forma é uma possibilidade de nós democratizarmos o conhecimento a tecnologia os recursos a economia eu aprendi com um grande sociólogo chamado Zygmunt Bauman eu tenho citado em todas as minhas falas porque eu considero ele muito importante essa ideia de que a melhor maneira de nós ajudarmos todos ajudar uns aos outros é através da cooperação através da partilha concentração de riqueza nas mãos de poucos diz lá o Zygmunt Bauman não ajuda todos nós ele faz um livro o texto o título do livro é a concentração de riqueza nas mãos de poucos ajuda todos nós e ele responde que não responde que muitas vezes isso mais atrapalha do que ajuda e eu quero um país onde que as conquistas humanas da ciência da tecnologia do conhecimento possam ser compartilhados por todos da economia a riqueza concentrada nas mãos de poucos enquanto muitos só servem a concentração dessas riquezas mais vivem pobres marginalizados mais gera violência mais gera discriminação do que paz do que prosperidade então eu também aposto nesta linha nesse sentido da organização do conhecimento a gente aposta nesse arranjo produtivo como também uma fonte extraordinária de conhecimento grandes desafios que tem para nós nós não conhecemos tudo sobre o mel do que nós conhecemos nós podemos falar é um produto com alto valor nutritivo é um produto saudável mas nós não conhecemos ou seja de cada florada de cada tipo de espécie de cada momento nós temos um mel diferente do que nós conhecemos tem muita coisa alviçareira muito positiva o mel por exemplo o mel da arueira que depois de conhecido algumas das suas propriedades ele era lá inclusive descartado pouco valorizado é um mel escuro um mel pouco atrativo hoje em função das suas propriedades medicinais ele ficou muito valorizado então certamente nós vamos ter muitas pesquisas ainda muitas informações sobre cada tipo de mel produzido cada abelha que está também produzida nós vamos trabalhar só com uma espécie as diferentes espécies pode gerar muita pesquisa e a gente trabalha nesse sentido também de ser uma fonte de pesquisa permanente de compartilhamento do conhecimento quando nós apostamos no mel nós procuramos também essa condição para a gente cuidar da abelha a gente tem que ter conhecimento e tem especialistas e as pessoas foram lá para o nordeste para conhecer quem mais conhecia de mel quem tinha mais experiência o pessoal do sul foi lá para Itamaradima então essas trocas de experiências são muito positivas e são e gera também afetividade gera amizade isto é muito positivo o trabalho que nós estamos fazendo ele está focado não só no setor produtivo que é muito importante também vocês já ouviram aqui cuidar de abelha gera economia emprego renda desenvolvimento quem tinha uma bicicleta hoje tem um carrinho quem não tinha nada hoje pode tem uma vida um pouco melhor então pode melhorar a vida das pessoas isso é muito positivo isso é muito interessante e nós estamos apostando nesse tipo de arranjo que ele tem uma dimensão universal nas relações humanas e uma outra coisa que a gente não pode perder essa dimensão quem cuida de abelha tem que cuidar do ambiente cuida da vida uma das frases de um dos cientistas mais famosos do mundo o Albert Einstein ele estava voltado para isto ou seja o dia que a abelha desaparecer do mundo de uma região a possibilidade da vida humana está ameaçada ele trabalha ou seja o seu pensamento está voltado para esse sentido então nós temos que cuidar cuidar de abelha é cuidar do meio ambiente é cuidar da água é cuidar da flor é cuidar de tudo e é uma situação extremamente positiva então eu quero também destacar essa questão que entendo muito relevante nós vamos eu acho que é importante trabalhar com também a classificação de origem a certificação de origem o mel é de que de onde de qual florada de qual produto e trabalharmos lá com as fontes com as instituições de pesquisa muita coisa vai ter que ser feita o que que o mel originário do café essa afirmação tem mais cafeína mesmo nós podemos estudar qual é o produto que está no mel derivado da arueira é que tem esse efeito saudável de recuperação de melhoria do trato digestivo nós podemos fazer essas investigações então todo esse trabalho está colocado muito já de conhecimento que nós temos que compartilhar mas muitas perguntas que ficam muitas perguntas e essas perguntas todas eu imagino que faz com que o nosso governo o governo comprometido com a vida comprometido com a educação comprometido com a nutrição saudável esteja também colocando mel e investindo para que mais mel seja colocado na merenda escolar porque isso vai melhorar a merenda escolar é um fator importante isso vai gerar mais emprego e renda na comunidade em função da criação de abelha isso vai garantir maior proteção ambiental isso é importante isso vai garantir maior fertilidade das plantas maior produção de frutos se a abelha tem um papel tão importante na fertilização então certamente quem está investindo em comprar mais mel investindo mais na apicultura está investindo também na produção da fruticultura na melhoria da produção da fruticultura quem está quem está trabalhado nisso certamente vai cuidar mais do ambiente para que não tenha incêndios ajudando o nosso meio ambiente quem está cuidando da abelha está cuidando de tal forma que nós vamos ter um amplo leque de geração de renda de riqueza de partilha de compartilhamento esta é a luta que nós estamos fazendo por isso eu vou continuar eu sou parceiro dessa desse arranjo produtivo pela sua dimensão cultural pela sua dimensão econômica pela sua dimensão ambiental pela capacidade da organização cooperativa e esse trabalho que nós temos que fazer por isso a gente espera que o nosso governo possa incentivar através de acolher esse projeto de lei adequá-lo realmente às condições de estado no que possa ser aprimorado investir mais na compra e na valorização da nutrição e da alimentação escolar para nós podermos estar caminhando nessa linha do processo do desenvolvimento humano e de garantia de que o futuro seja um futuro luminoso um futuro doce para as próximas gerações quem cuida do mel cuida também do futuro cuida do presente e do futuro por isso eu estou aqui com vocês e mais recursos nós vamos destinar se já destinamos recursos importantes para poder fazer esses arranjos nós vamos apoiar através da Codevasf através da Epamig está aqui o Ricardo grande companheiro nosso a Epamig é um centro de pesquisa que não pode ficar esquecido nesse estado de Minas Gerais tem valor extraordinário para o desenvolvimento no campo através da Emater que também é outra instituição valorosa no nosso estado e das secretarias de estado a Secretaria da Agricultura pecuária a Secretaria de Educação a Secretaria do Desenvolvimento Agrário a Secretaria de Meio Ambiente então nós trabalharmos nesse sentido de incentivar de apoiar de estimular de criar todas as ações positivas para que a gente valorize realmente esse arranjo esse processo essa política ao final nós temos que criar uma política para a apicultura uma política para o mel para a própolis para a colheta e a coleta do veneno da abelha ou seja tem muita coisa que a gente pode fazer para fazer deste arranjo produtivo um sistema sustentável próspero e compartilhado com todos uma alegria uma honra estar aqui com vocês e vocês me têm como parceiro deste projeto que nós temos que avançar cada vez mais em Minas e no Brasil eu espero que não muito tempo a gente possa estar dialogando em rede aí tem que avançar mesmo na estrutura organizacional dialogando em rede numa grande rede no estado de Minas Gerais para fazer do estado de Minas Gerais o maior produtor o maior cultivador de abelha o maior produtor de mel do nosso país para alimentar o nosso povo e para alimentar os povos de outros países deste nosso mundo muito obrigado muito obrigado companheiro Adelmo eu passo a fala agora ao grande companheiro amigo já citado aqui pelo Adelmo o Ricardo Ricardo aqui nessa audiência representando a EPAMIG para fazer uso da palavra Ricardo boa tarde a todas e todos conforme o deputado Jean doutor Jean citou meu nome é Ricardo Oliveira estou na EPAMIG empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais chego com esse governo fico feliz nessa audiência pública de termos dois médicos à mesa dois deputados médicos conhecedores do assunto sobretudo segurança alimentar saúde pública felicito as associações presentes aqui e em especial as cooperativas e como Adel eu vou reiterar muitas coisas que os deputados disseram aqui mas com viés diferenciado e quando falo em cooperativa eu não acredito em outra organização social para a dinamização econômica e as pessoas às vezes confundem associativismo com cooperativismo os dois se completam e eu sou feliz por ter sido um dos fundadores ajudado a criar a Unicafs para quem não conhece União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária representa a cadeia produtiva das cooperativas da Agricultura Familiar e dos pequenos agricultores e aí é isso mesmo essa organização social é que vem dar a representação de mercado que é o cooperativismo mas dois pontos antes de falar um pouco de EPAMIG dois viés dessa cadeia produtiva do mel de todos os seus derivados a dinamização econômica ela não pode ir sozinha onde dá renda e traz dignidade para o campo porque campo com dignidade é gente feliz não adianta vir discutir sustentabilidade conservação de florestas se o povo não está feliz e satisfeito no campo e reportamos ao êxodo o êxodo rural que tem tido nos grandes centros do Brasil então essa questão de dar uma condição econômica para essa cadeia e outras também é fundamental a importância e aí a presença da da Secretaria de boa tarde deputado Rogério a Secretaria de Educação aqui com a nutricionista eu acho que sem dúvida a palavra obrigatoriedade não nos remete a um termo especial mas não podemos nos furtar que seja somente indicativo de nutrição a oferta do mel e lembro há uns 10 anos atrás Minas Gerais era o segundo estado onde se fazia mais o programa de aquisição de alimentos só perdia para o Rio Grande do Sul e sabemos bem pela organização social deles e naquele tempo lembro que Bocaiúva era um dos percussores do PAA e lembro das pessoas muitos aqui eu lembro lá no no asilo de Bocaiúva começaram a dar o mel do PAA que era uma das entidades que recebiu do programa e reduziu sobre a maneira a questão de respiração o problema de saúde dos idosos daquela entidade então estou dando somente um exemplo aos nossos deputados e médicos a importância que essa cadeia tem para o estado que ganha o município ganha o agricultor e ganha o estado com seus impostos geração de emprego e renda então essa questão da dinamização econômica é fundamental e a outra é a segurança alimentar como nós vamos abrir mão de um produto que nós temos em oferta um produto extrativista que é nômade para não deixarmos de investir então são dois pontos que eu queria alimentar aqui enquanto a Epamig a Delmo deu uma pincelada e os dois deputados tanto o doutor Jean quanto a Delmo já estiveram na nossa diretoria a Epamig é uma empresa pública e quanto pública é para o povo que ela tem que trabalhar como qualquer uma outra então nós trabalhamos a pesquisa e na Secretaria de Pecuária Abastecimento na CEAPA são três órgãos EMATER IMA EMATER com extensão e assistência técnica o IMA com a defesa sanitária e a Epamig com a pesquisa agropecuária são as missões de cada um que se completam e nós enquanto Epamig e nos meus 30 anos de caminhada modéstia à parte na ruralidade com a agricultura familiar pontualmente eu via e quando eu chego nesse estado para dentro do estado eu via a invisibilidade e o distanciamento da Epamig com a agricultura familiar e ninguém quer dizer que ela tem que ficar distante do grande não só que ela nunca aproximou do pequeno e estado em qualquer nível município estado ou governo federal ele tem que trabalhar para a maioria e quem é maioria nesse país nesse estado e nos municípios é a agricultura familiar quem que gera renda que dinamiza a economia lá o pequeno comércio a aposentadura é rural o PAA o PNAE que gira que cria o emprego etc então gente essa questão é muito séria a Epamig em sua área de pesquisa nas mais diversas ações e fico feliz de estar aqui presente um colega do CAVE companheiro estive lá essa semana no Alto de Tionha na região de Leme do Prado onde fizemos um dia de campo lá fantástico com a palma forrageira irrigação alternativa e alimentação bovina para seis municípios tinham 50 agricultores e fico feliz de ir lá chegar lá está tudo verde água então assim a alegria do povo em participar não somente de nós estarmos levando essa informação para eles e a avaliação final foi fantástica fico feliz mas que aquele momento de chuva na região favoreceu o processo e aí falando de chuva foi dito aqui não podemos esquecer de retenção de água gente porque é muito cômodo às vezes as pessoas quando vem a chuva fica feliz porque virou seu chão e plantou e pronto e a perda de água que não se reteve e foi para o mar e o ano que vem é outra novela de seca e etc então nós temos que preocupar com a retenção de água não só para infiltração mas para retener a água de reserva comentei com o doutor Jean quando eu estive com eles enquanto epamigna nos dois PPAGs no Rio Doce e no Jequitinhonha quando eu passo de Valadares sentido Itaubim onde foi o segundo evento da tristeza tinha muitos anos que eu não passava ali a degradação de solo vossorocas solos pelados foi o mau manejo então faltou de certa forma não só a consciência mas como estado presente na pesquisa no apoio de extensão assistência etc então para concluir a epamigna empresa de pesquisa ela tem que entrar nesse processo somando não temos hoje não temos hoje um pesquisador da cadeira do mel da cadeia do mel não temos mas a empresa é a empresa pública ela trabalha sob demanda então se for para somar nesse processo para pesquisa como doutor Jean e o deputado Adelmo disseram aqui nós teremos que ofertar essa pesquisa de raça melhoramento genético de pasto apícola etc etc tudo que faz parte de uma pesquisa para chegar em vocês porque muitos conhecimentos são empíricos conhecimentos populares que vocês vêm levando aí do mel a maioria que a gente sabe mas precisa que o estado também indique a vocês e o oriente qual o melhor caminho por que essa peixe por que o eucalipto ora o Alto Jequi é a maior área de floresta plantada contigo que conhecemos e no entanto não é potencializada a exploração do mel na sua plenitude quanto que poderia ter de oferta para esse país e para o mundo só no alto não quero dizer nem o norte que também é outro espaço então gente nós estamos juntos epamig nós temos que articular esse arranjo como entra a pesquisa para dar a vocês respostas maiores de muitas dúvidas que possam ter lá no campo da cadeia produtiva do mel então é isso queremos estar junto junto com vocês deputados demais atores IEL aqui a FIENG lembro do IEL quando começou lá em Turmalina aquele projeto lá que foi 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 e aconteceu faz parte do processo da humanidade mas eu fico feliz de vocês estarem aqui e aquilo lá em Turmalina ter tido um resultado graças a Deus feliz então a todos representantes os deputados a mesa um feliz resultado dessa audiência pública obrigado muito obrigado Ricardo passo a fala agora ao Rafael Silva apicultor Rafael Rafael enquanto o Rafael chega Márcio Portugal para fazer sua intervenção Márcia Portugal da coordenadoria estadual de pequenos animais boa tarde boa tarde meu nome é Márcia Portugal eu sou coordenadora estadual de pequenos animais da Imater estou representando aqui o nosso presidente e a primeira palavra eu gostaria muito de agradecer e dar parabéns pela essa iniciativa pelo apoio aos apicultores eu sou apicultora desde 13 anos de idade hoje estou nesse cargo então a gente tem um trabalho a ser feito queria mandar um abraço para o Renato a gente esteve lá em Turmalina um trabalho bacana estamos com os projetos para o ano que vem para a gente trabalhar com o Jequitinhonha gostei das suas palavras então a minha palavra é essa a gente está à disposição a casa está aberta é um órgão do estado é produtor para a gente dar assistência eu hoje estou nessa coordenação do estado todo então as portas estão abertas queria dar parabéns a todos vocês que há 30 anos vamos pôr assim um pouquinho para não ficar muito velha eu nunca imaginei que isso fosse acontecer essa união entre os apicultores eu lembro que eu trabalhava em florestal e sozinha tentando fazer minha casa de mel e o ima lá vai fazer isso faz aquilo eu não consegui porque era sozinha não tinha essa força não tinha essa associação não tinha a questão do cooperativismo então parabéns pelo deslocamento de vocês de tão longe os pertos também e a gente tem que continuar esse trabalho e aí eu queria também chamar a atenção usando a sua palavra que quando eu recebi o projeto eu acho que essa palavra mesmo chamando só mais uma para chamar a atenção a questão da obrigatoriedade a gente obrigar uma criança a comer uma coisa que às vezes ela não quer mas gostei da colocação do Jean quando a gente coloca a gente pode obrigar a ter na escola e quem quiser como diz quem gostar e tentando substituir porque essa questão é cultural a alimentação é cultural no norte de Minas tem lá muita rapadura às vezes no sul já não tem tem muito café então é muito cultural então a gente tem que ir devagar e são as crianças que vão mudar esse hábito alimentar então acho que o trabalho que está sendo feito é muito bacana e eu queria fazer parte dele de uma maneira que eu puder contribuir o Márcia não foi nos comunicado aqui talvez você não tenha identificado na hora que você chegou queria pedir desculpa e você está presente nessa mesa gostaria de convidar você para ficar aqui e fique à vontade para a sua fala pode vir aqui sentar aqui conosco parabenizar aí a EMATER o nosso presidente Glênio Márcio pelo aniversário da EMATER semana passada amanhã várias regionais estarão comemorando também aí os 69 69 anos agradecer ao convite por estar presente nesses momentos de comemoração e a EMATER tem sido uma grande parceira também nessa e tantas outras lutas da agricultura familiar muito obrigado passo a fala a José Evangelho da Coupivage parece Turmalina boa tarde boa tarde a todos boa tarde à mesa a minha fala eu queria colocar o seguinte que inserir o mel na merenda escolar estaria fortalecendo a preservação ambiental porque uma vez as crianças recebendo esse mel vai ser ativo neles aquela curiosidade de onde veio o mel e o apicultor nada mais é do que um grande preservador ambiental queria colocar também aqui que eu senti falta do do Senar porque que o Senar tem sido para a gente um grande meio de ensino de aprendizado para que a gente venha se tornar apicultor o Senar tem nos auxiliado bastante lá na nossa região na área de turmalina e as associações e eu senti falta de parabenizar também o Senar que tem nos dado essa capacitação de ser apicultor agradeço a todos muito obrigado José hoje mesmo quando eu estava a caminho vindo do Vale de Acción eu recebi uma mensagem de um apicultor de Januária solicitando ajuda porque tem 28 apicultores lá querendo fazer o curso e eles solicitando ajuda eu já rodei várias regiões desse estado e vejo realmente o belíssimo trabalho que o Senar faz passo a fala agora a Daniel Fernandes da Associação de Apicultores de Veredinha eu peço para se identificarem o nome por completo a instituição que está representando porque essa audiência está sendo toda gravada bom eu cumprimento a mesa a vez do senhor deputado Jean Freire qual nós tivemos o prazer de recebê-lo ali em Itamarandiba meu nome é Daniel Fernandes e eu faço parte do norte de Minas do Vale de Acción e de várias associações umas seis vou citar que todas estou aqui representando a Piver de Veredinha mas moro em Itamarandiba e no qual eu cumprimento os demais da mesa agradecer o senhor deputado Adelmo Leão pela menção da meliponicultura nesse contexto porque Deus é muito perfeito na sua criação e quando ele fez as flores ele não fez todas as grandes onde as abelhas europeias somente polinizaria mas fez também as pequenininhas nas quais teria que ter as abelhas pequenas para assim trabalharem a polinização dizer que a questão da inclusão do mel na merenda escolar ela é de suma importância primeiro que nós teríamos mais uma porta aberta é impossível é inconcebível uma atividade que cresce milenar que cresce tanto nós temos aí vários jovens da Pita da Pivê da Piboc da qual orgulhosamente tem crescido muito e também faço parte tem crescido tanto e nós só temos praticamente uma porta aberta que é o mercado de exportação sem desmerecer porque tem sido quem tem nos amparado alguns costumam dizer até que é um mal necessário eu digo que é um bem necessário mas nós precisamos ter outra porta aberta que é o mercado institucional na merenda escolar e outras instituições isso vai ser muito bom mas eu quero abordar outros assuntos eu não sei se é cabível mas é eu quero até agradecer por essa oportunidade e queria fazer um questionamento por que que as associações estão sendo tão taxadas nas mudanças estatutárias em olhos d'água nós acabamos de fazer uma mudança estatutária pagamos ali mil e duzentos reais e agora novamente tem uma outra mudança no estatuto outra questão é na questão de se faz casas de meis eu não sei se seria melhor desburocratizar um pouquinho para a gente ou nos capacitar para tal porque as associações apícolas nem todas estão dotadas de pessoas capacitadas para entenderem o sistema entender a legislação então nós precisamos que leve alguém que nos capacite que nos fale melhor disso aí tanto a mudança estatutária quanto a questão da legislação outra que é debatida em todos os congressos nacionais por onde eu vou seminário workshop é a questão de uma legislação própria para o mel não pode a legislação do leite tratar do mel são produtos diferentes um perde de um dia para o outro o outro fica dois três anos aí se bem dentro da sanidade a colheita certa ali ele vai durar muito mais tempo quero dizer que seria muito mais coisas para a gente estar falando mas eu vou tentar ser bem sucinto não abordando temas que já foram falados pelos demais a questão do mel quando ele é exportado acontece com outros produtos nossos no Brasil a gente manda o que é bom o nosso que é natural que é orgânico para fora e traz para as nossas escolas produtos industrializados então nós temos que dar valor o que é nosso que é puro que é natural que é orgânico então fica aí a minha colocação e muito obrigado pela iniciativa senhor deputado tem o nosso apoio a esse projeto de lei a APITA a APV a APVAJ a APBOC a APONG e das demais que aqui estão e esse povo guerreiro apicultor ele não desiste nunca pegando um pouco da sua fala senhor presidente da COAPSUS Antônio eu acho que desistir acabar essa profissão não vai acabar mas para aquela profissionalização e cada vez mais precisa da atenção de vocês dos órgãos públicos nos amparar para termos voz aqui como a de hoje são iniciativas poucas eu espero que essa seja uma das primeiras das muitas outras que vão acontecer audiências públicas que venham falar tratar de outros assuntos também do nosso interesse mas muito obrigado pela oportunidade e de outras vezes nós falamos mais muito obrigado Daniel passo a fala ao Renato Alves de Souza associação dos apicultores do Vale de Ejecchonha Boa tarde a todos e todas eu sou Renato sou agrônomo de formação mas antes de ser agrônomo eu já era apicultor atualmente eu trabalho no centro de agricultura alternativa Vicentinica mas também eu sou secretário da associação dos apicultores do Vale de Ejecchonha e também sou responsável técnico do entreposto de mel e estreia de abelhas que hoje está sendo a parte de gestão comercial feito pela cooperativa dos apicultores do Vale de Ejecchonha certo eu também mas eu falo em nome desse público dessa região do Vale de Ejecchonha que aqui está representado não somente pela Pivagem mas também pela Pita e pela Pivê certo e por todas as pessoas que se dispuseram que estão vindo aqui hoje certo nós saímos de lá ontem meia noite de domingo para segunda para estar aqui certo porque é um ente importante para a apicultura é um marco para a apicultura e para avisar o deputado Jean pela iniciativa ele que também é da mesma região né doutor Jean eu tive a oportunidade de começar em outros momentos certo e se felizmente for aprovada a proposta vai ser uma iniciativa que vai trazer bons resultados certo já foi citado aí vários deles certo mas a questão econômica a questão social a apicultura é uma das poucas atividades que pode se dizer que realmente é sustentável porque ela atende aquele tripé né mas a questão é cultural certo mas a minha fala aqui vem muito no sentido o Ricardo até falou o tempo que demorou entre posto para poder fazer as adequações que seriam que foram necessárias né isso se deve muito em relação a legislação que a gente precisa adequar certo o Gilson ele que representa a Secretaria de Estado de Agricultura ele colocou que hoje a legislação ela é excludente e quando se trata de cooperativa infelizmente tem muitas questões que a gente precisa conversar melhor adequar de uma forma que fique mais viável das associações acessarem certo eu estou falando quando a gente trata da legislação tributária da legislação sanitária parece obter o CIF hoje é uma via cruz certo a gente precisa passar por diversos processos certo e felizmente a Viviane já colocou aí nós através do apoio de diversos parceiros a FIENG nos apoiou desde o início também o SEBRAE o SENAR a EMATER mais recente também a Fundação Banco do Brasil o Ministério do Desenvolvimento do Intagrade o Ministério da Integração Nacional certo finalmente a gente conseguiu adequar o interposto e hoje doutor Jean certo se a proposta já tivesse sido aprovada porque a gente sabe que tem várias etapas já teria um empreendimento uma cooperativa certo já com produto disponível para poder estar colocando na manhã escolar tá bom então é isso muito obrigado pela oportunidade mais uma vez muito obrigado Renato o Rafael já está presente passo a fala a Jonathan Frois da Associação Apícola de Itamarandiba boa tarde a todos ao doutor Jean que eu cumprimento a todos os presentes da mesa eu sou Jonathan Frois presidente da Apícola de Itamarandiba tenho 22 anos e já tenho quatro anos que eu faço parte da Apícola estou aqui representando a entidade hoje que é uma associação que está no Vale do Jequitinhonha que tem os apicultores com contrato com a empresa de 11 mil colmeias a produção a gente ganhou como produtor maior produtor de mel em 2010 com 500 toneladas do produto do produto e aqui a gente vem falar um pouquinho sobre as importâncias que a associação no nosso no nosso país vem desenvolvendo a questão social que vem é um grupo de pessoas que abriga tanto jovens como mulheres e pessoas de meia-idade para estar trabalhando através do produto do mel as famílias beneficiadas que hoje no Vale do Jequitinhonha a gente põe aproximadamente 800 famílias beneficiadas através desse produto bastante valioso e com a produção estimada desse último ano de mais ou menos 600 toneladas de mel o que acontece hoje a gente está tendo uma demanda muito complicada no escoamento desse mel devido que para a gente cerca de duas exportadoras já fecharam não estão comprando mel devido a grande quantidade de mel para exportação e essa inclusão do mel no merendo escolar seria muito importante para a gente que já é mais uma porta para o escoamento desse mel nosso e também a importância do escoamento desse mel nosso e venho reforçar cada vez mais que a gente trabalha com a apicultura visando a questão social a cada vez mais e aqui eu agradeço a minha fala muito obrigado muito obrigado Jonathan passo agora a fala a Antônio José Santos o Antônio está presente o Antônio pergunta ao Adelmo Leão sabendo se do aumento da demanda há uma probabilidade de ajuda a produtores iniciantes pode depois no final pode dar a resposta passo agora a senhora Robson Alves enquanto Robson se dirige ao microfone eu quero agradecer a presença da Associação dos Aplicultores de Montes Claros na pessoa do Roberto Associação de Mato Verde na pessoa do Jaime Associação de São Francisco na pessoa do Célio Associação de Francisco Sá na pessoa do Adilson o vice-prefeito de Porterinha Elton Mendes estou vendo ali presente o nosso vereador de Minas Nova o Will muito obrigado por sua presença boa tarde a todos primeiramente agradecer a Deus e a oportunidade através do doutor Jean de ter esse espaço ter a voz juntamente aos governos agradecer também pelo empenho do deputado Adelmo em nossa região de São Francisco e eu represento também a região de Pintópolis então a gente tem essa iniciando a apicultura e sabemos a grande importância que esse projeto irá alavancar aos nossos municípios e também dizer a nutricionista presente representando a Macaé cobrou um pouco assim a respeito da CRS que na região nossa de Januária e talvez a gente chegue até os diretores e ter uma certa dificuldade talvez parece que preferem ter o mel os alimentos processados do que inserir o mel talvez essa questão de um pouco de conhecimento de estar levando um produto de altíssima qualidade aos nossos alunos e sabemos que a gente leva um tempo e isso o governo não vai alavancar isso de imediato que talvez essa questão de votação de projetos que o doutor Jean está incluindo mas sabemos que a longo prazo isso podemos mudar uma geração na questão do aumento da quantidade de mel que isso que os nossos alunos e o consumo e a mudança de hábito dentro de casa que talvez a pessoa mais de idade não tenha o hábito de consumir bastante mel mas através da criança começa a pedir o mel o mel na escola chega em casa vai querer também então é uma questão cultural talvez que a gente começa a incluir isso na 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 geração futura de de um alimento então é agradecer e parabenizar a todos aqui a a mesa e esse espaço muito obrigado muito obrigado o Rafael Silva já chegou eu já ia fazer sua pergunta mas tudo bem você mesmo pode fazer Rafael boa tarde eu sou o Rafael é um apicultor que começou recente agora na região do norte minas de reação a pergunta que eu fiz lá foi uma pergunta que me deu para elaborar muito porque foi bem rápido mas eu tenho outra que eu quero fazer também eu quero perguntar aqui qual o orçamento que vocês têm previsto para o incentivo à apicultura aos novos apicultores não só o orçamento na questão de equipamentos de caixas mas de informação que é o que para aumentar o consumo do mel até de colocar na merenda escolar a gente precisa de muita informação é um caso que eu posso citar aqui que eu comecei a produzir e a vender para me manter hoje é o que me mantém é a produção de mel e eu coloquei algumas pessoas que eu falo assim que eu também estou começando a passar renda para outras pessoas que eu estou produzindo e repassando para as pessoas venderem e eu dou uma comissão então assim eu já estou conseguindo gerar alguma renda mesmo que pequena para as pessoas e uma delas foi minha tia que vendeu e o mel cristalizou então a pessoa falou assim que ela vendeu mel de açúcar mel falso é a questão da informação que por exemplo as pessoas não sabem que o mel cristaliza que o mel puro cristaliza então assim eu estendi um pouquinho a pergunta sobre o orçamento que vocês têm que vocês podem falar para poder incentivar mais ainda a apicultura e perguntar aos deputados que estão apoiando a apicultura quando foi a última vez que vocês consumiram mel quando foi a última vez que vocês consumiram mel se vocês têm o costume de consumir mel porque se vocês apoiam vocês têm que conhecer e no caso do mel vocês têm que fazer o uso né é uma pergunta que eu tenho obrigado ok Rafael Rafael as pessoas viram que eu te chamei várias vezes porque na verdade o Rafael fez uma pergunta dirigida aos deputados presentes qual orçamento que nós colocamos destinamos a essa questão no norte de Minas e eu poderia já que ele não estava aí deixando eu fui perguntando várias vezes já ia fazer a pergunta para a gente não fugir a essa resposta mesmo sim sim avisar que nós temos ali ao lado as pessoas participando ali ao lado porque o ambiente aqui foi pequeno que bom que foi que poderia ser maior ou em outro ambiente mas vai ter outras reuniões mas que bom que preencheu todo o espaço foi preciso arranjar outro espaço ali mas eu eu e o Adelmo com certeza absoluta no final ele vai falar e eu também vou colocar aqui o que nós temos feito por isso e se nós vou deixar para responder no final se nós usamos também ou não e aqui está minha filha presente ali que não vai deixar eu mentir se a gente usa o mel e incentiva eles também a usar eu vou passar a fala agora para as suas considerações finais ao companheiro Luciano e se nesse período tiver alguém queira fazer uso da palavra esteja à vontade viu como eu falei aqui no início acho que esperava que nós íamos fazer algumas perguntas a mais aí nossos colegas mas não perguntaram eu queria ter uma solicitação aqui é o seguinte na visita que a na visita que a Macaé fez em Bocaiuva aquela discussão que teve lá e uma visita que nós fizemos aqui no gabinete dela em Belo Horizonte no início do ano ela falou que foi feita uma contratação de 12 nutricionistas para criar um grupo de trabalho para melhorar a questão da alimentação na merenda escolar e com isso ia incluir mais igual você falou aqui incluir mais um cardápio de mel na merenda escolar e também foi proposto por ela para a gente fazer um trabalho com a participação do governo e com os nutricionistas para a gente apresentar esse mel com a parceria das nutricionistas com os superintendentes regionais nessas escolas eu gostaria de saber de você se o que você poderia nos informar sobre isso existe algum trabalho sobre essa questão o que poderíamos fazer as associações cooperativas e os parceiros que está aqui em Marte também que eu acho que é importante participar disso para a gente trazer esse índice que é muito baixo de exceção do mel na merenda escolar para apresentar ter dificuldade de apresentar isso para as diretoras eu acho que nós temos a primeira oportunidade de apresentar esse produto fazer uma degustação com as crianças com a participação das nutricionistas dessas regionais para a gente começar a fazer uma cultura de colocar esse mel igual o deputado comentou aqui a obrigatoriedade é muito complicada mas nós temos os apicultores tem que ter oportunidade de apresentar esse produto para essas crianças e para os diretores e principalmente para os nutricionistas que fazem o cardápio então nós precisamos de uma aproximação entre o apicultor ou cooperativa e também as escolas e aí eu acho que era interessante nós ter um trabalho já no início agora do ano que vem que é Marte de Janeiro que a gente poderia marcar reuniões mas para nós fazer uma parceria com a superintendência e com os nutricionistas do Estado com esse grupo de trabalho para a gente aproximar isso porque é só assim que a gente vai conseguir chegar na diretora apresentar esse negócio em cada região não é que é a região do Norte de Minas região do Sul região do Central porque a gente tem que fazer esse trabalho e aí eu quero a parceria de você para a gente construir fazer um cronograma como é que poderia ser isso acho importante para nós e aí acho que minha colocação final e também agradecer nossos apicultores que vieram aqui chovendo vieram aqui buscar uma resposta assim uma oportunidade de falar nós ter reuniões com a participação do nutricionista da entidade dos apicultores e das crianças porque a gente ouvia elas também acho que é importante passar para a criança e ouvir dela se ela gostou ou não acho que vai fazer uma pesquisa acho que vai ter tema de pesquisa disso também igual foi falado aqui no negócio do idoso então assim só vamos saber se o alimento nutritivo isso tem resposta se tiver uma pesquisa dessa forma se eu apresentar o produto e ouvir de quem é que está recebendo que o produto se é bom se é ruim medir isso cientificamente também glicose essas coisas tudo muitas vezes tem essas questões e questão financeira também para isso depois a gente dar um processo de crescimento para a nossa inserção do mel escolar e consequentemente o que eu acho que é o mais importante é a da gente com isso criar uma cultura de consumo de mel porque hoje a gente não consome mel muitas vezes porque todo mundo fala porque não tem mel será que não tem mel igual eu vim falar aqui agora o menino da Pita falando que tem duas empresas que não compraram mel se nós tivéssemos um mercado aqui já com a consumo e cultura de compra de mel a gente poderia estar não se passando essa per capita de mel consumido para o Brasil muito pequeno hoje aumentando em 30% 20% que dá uma resposta muito interessante para nós não adianta nada eu produzir mel depois não vender só o mercado internacional se não comprou eu vou guardar meu mel todo lá no no depósito então deixar a melgueira lá no campo e desanimar a atividade apícola que a gente está vendo muitos jovens entrar aqui na atividade se a gente não der sustentabilidade a esses jovens que estão mexendo com a apicultura não adianta eu fazer incentivo a assistência técnica fazer incentivo a consumo se nós não pensarmos no consumo interno que para mim tem a ver com as crianças em primeiro lugar se elas não vão consumir que daqui a 10 anos vai ser o adolescente vai ser um jovem não vai consumir vai passar para os seus filhos nós não vamos crescer muito nisso não vai ficar um voo de galinha às vezes a gente faz um trabalho aí de assistência técnica investimento depois senão tem consumidor interno né é isso que eu quero agradecer muito obrigado e também queria de depois ouvir da nutricionista se nós poderíamos trabalhar nisso nessa forma ter um cronograma de um trabalho mais efetivo nesse ponto né porque aí com 2, 3 anos a gente até atingiria nosso objetivo que é colocar 20 gramas assim ok muito obrigado Luciano passa agora a fala César Ramos Júnior diretor social da Federação Mineira dos Apicultores no caso é Federação tá Federação Mineira de Apicultor o objetivo da Federação é agregar todas as cooperativas associações e empresas do Rambo Apicula do Estado de Minas Gerais vou aproveitar o ensejo aqui deputado que nós não poderíamos deixar que nós temos assim chamada por alguns empresários a nível nacional e até mundial que existe um produto que é chamado da a joia da coroa e a joia da coroa ela tem colocado em destaque a apicultura brasileira e essa joia da coroa ela é só produzida em Minas Gerais que é a nossa própria verde que é produzida em algumas partes do Estado né é um produto nobre é a própria mais conhecida e mais estudada no mundo inclusive ela pode ser agregada enriquecendo o mel na merenda escolar com alguns benefícios extremamente importantes já comprovados cientificamente que a própria verde potencializa o sistema imunológico né fazendo que o nosso organismo fique mais resistente a doenças além disso doutor Luciano Bruno né é um grande pesquisador na área de nutrição pesquisa dele mostra que a própolis né ela age no organismo inclusive diminuindo as células gordurosas inclusive pelo equilíbrio né do organismo na questão de sobrepeso então isso é recente essa pesquisa né então isso vai agregar e enriquecer o mel então não vamos também esquecer desse produto aí que é considerado a joia da coroa brasileira a nível mundial principalmente na Ásia quando a gente fala de apicultura brasileira os empresários o mercado lembra rapidamente da própolis verde que é um produto unicamente exclusivamente mineiro né e também um apelo em nome da federação que eu vou fazer aqui né é que a gente consiga apoio às demais regiões do estado eu vejo aqui carinhosamente muito apoiada a região do norte de minas do vale do jequitinhonha mas gostaríamos né de aproximar junto de vocês que vocês estendessem esse apoio né a nossa região sul a nossa região produtora de própolis verde né inclusive nós temos um ing uma indicação geográfica precisamos de posicionar esse produto né conseguimos essa indicação geográfica que é muito importante inclusive pelo valor desse produto já estão alguns países embalando própolis escrevendo que é própolis verde para copiar nós né aproveitando do nosso mercado e uma forma de se proteger isso é nós colocar essa IG em evidência e organizar ela porém nós precisamos de recursos né eu vejo semana passada participei aqui também de produtos artesanais e vi o valor que está e os queijos regionais né mas existe aporte de dinheiro né para posicionar o produto que até ganhou prêmio internacional na França nossa própolis também já ganhou vários prêmios internacionais mas nós precisamos de apoio né a federação nesse momento está sem recursos né por exemplo um projeto que nós estamos em Brasília fazendo junto com o Ministério da Agricultura Anvisa né que absurdamente nossa própolis é comercializada a nível mundial em cápsula e no Brasil é proibido porque não tem regulamentação né então eu faço parte de uma comissão né que nós estamos cuidando disso para regulamentar a própolis a comercialização dela em cápsula no Brasil o único país do mundo que não pode se vender própolis em cápsula é o Brasil e o produto é nosso então o produto sai com informe de matéria-prima aqui do Brasil e é comercializado na Europa Estados Unidos a Ásia toda em cápsula porque não tem regulamentação no Brasil né então peço apoio aí tanto apoio nesse sentido também porque é um produto genuinamente mineiro e esses apoios de essa assistência a todo o Estado né nós na condição de federação precisamos muito de apoio hoje estamos aqui a federação sem recursos estou indo para Brasília em nome da federação com recurso próprio vindo para aqui com recurso próprio assumimos brevemente então gostaria de aproximar e peço o apoio de vocês aí para a federação tá muito obrigado e novamente parabenizo pela iniciativa muitíssimo obrigado em nome de toda a agricultura muito obrigado César por coincidência César e só coincidência o deputado que preside é dessa região do Vale de Ectiões Nordeste e Norte Minas Gerais né especificamente Nordeste Minas Gerais mas em se tratando e realmente a nossa luta é uma luta muito para a questão do desenvolvimento regional mas em se tratando dessa questão da apicultura tem outras questões também importantes mas nessa questão nós devemos sim envolver todo o Estado e como o Luciano falou nós tivemos presente o pessoal do Norte teve presente no evento que era mais da região Sul a semana passada aqui nós convidamos hoje mesmo eu dialoguei com um companheiro que apicultou lá na região do Sul de Minas Gerais então a ideia é essa mesma somar esforço em todo o Estado e cada região cada território tem suas particularidades inclusive o mel de cada região tem sua particularidade então isso aí você pode contar com essa comissão com o nosso mandato com certeza o mandato do deputado Adelmo também que é da região do Triângulo mas trabalha em todo o Estado também faz você vê o Adelmo é lá do Triângulo Mineiro e tem esse trabalho importante no Norte de Minas no Vale de Ectiões e na região dele também então nada nos impede também que nós também que somos da região do Nordeste possamos fazer esse trabalho pode eu sou daqueles que eu acho da seguinte maneira me chama que eu vou pode chamar que a gente vai eu passo a fala agora ao companheiro Alex Douglas para as suas considerações bom eu queria a gente não tinha combinado mas a minha sugestão é muito parecida é a mesma do Luciano de que enquanto SPL tramitasse que a gente já pudesse com articulação entre a Secretaria de Educação a própria Assembleia e as associações que a gente pudesse fazer efetivamente reuniões regionais para que a gente pudesse já dar andamento a essas conversações com os superintendentes regionais e com os diretores de escola porque nós estamos num momento estratégico é início de ano letivo e quem sabe dentro dessas articulações dessa conversa nós já não conseguiríamos avançar alguma coisa com relação à aquisição de mel na merenda e aí cada região se responsabilizaria por a sua reunião e aí colocando na mesma mesa compradores e vendedores eu acho que a gente poderia avançar bastante quem sabe aproveitar os meses de janeiro e fevereiro para que a gente pudesse fazer essas reuniões nas diversas regiões de Minas é focado nessa nessa discussão da aquisição do mel da merenda colocando aí em discussão diretores de escola nutricionistas superintendentes apicultores e demais parceiros e atores regionais no mais parabenizar aí os apicultores com essa mobilização vieram de longe o pessoal da Serra Geral saiu de lá ontem sete horas da noite para estar aqui hoje então parabenizo aí o pessoal de Porterim Mato Verde o pessoal de Montes Claros Coração de Jesus São Francisco Francisco Sá Bocaiúva Guaraçama Mirabela e o pessoal dos demais municípios e região de Minas Gerais que estão aqui hoje mostrando aí o interesse e a importância desse projeto para a apicultura de Minas Gerais então mais uma vez agradecer deputado Jean e deputado Adel e parabenizar por essa iniciativa que eu tenho certeza que vai render frutos maravilhosos para a apicultura de Minas Gerais e colocar Codevasse à disposição em todo o Vale de São Francisco e convidar a todos para dia 18 a partir das 15 horas nós vamos fazer a inauguração do primeiro entreposto de mel do norte de Minas uma parceria entre MDA Codevasse Ministério da Integração e também deputado Adelmo Leão na construção desse empreendimento que vai ser gerido pela PBOC e por outras instituições do norte de Minas então todos estão convidados aí para que a gente possa engrandecer esse evento lá em Bocaiúva então um abraço e muito obrigado muito obrigado Alex e aproveitando aqui a fala do César correto diz que o lugar mais importante do mundo é o quintal da casa da gente aí eu já vou para aproveitar também César e pedir a Codevasse ao governo federal e aí você é um grande parceiro para que essa instituição que eu vejo que faz um trabalho belíssimo na região do norte de São Francisco faz um trabalho belíssimo que possa adentrar outros espaços também e chegar mais pertinho de nós também no Jequitinhon e no Mucuri fazer esse pedido também eu posso garantir deputado que a vontade de vocês que nós atuemos lá também é a nossa está dependendo de uma lei que permita que a nossa atuação se expanda em outras regiões de Minas Gerais mas é uma demanda da Codevasse também de ampliar nossa atuação para outras regiões então aqui já fica já que também fazer um trocadilho aqui né já que o deputado Adelmo nos ajudou aí no projeto de lei da merenda do mel na merenda escolar solicitar o deputado Adelmo que faça um projeto de lei a nível federal também para que a Codevasse faça esse atendimento no Jequitinhon passo agora a fala a ele meu grande amigo meu grande companheiro meu irmão deputado Adelmo Leal pessoal primeiro responder a pergunta aqui do Rafael você não viu Rafael seu xará nós já destinamos um recurso significativo do ponto de vista do que a gente tem para para as atividades gerais educação saneamento infraestrutura tem todas todas as políticas públicas saúde que já é uma demanda específica metade dos recursos que nós temos essa metade é destinada à saúde mas para o que foi para a Codevasse me parece que são 800 mil reais que foram utilizados na apicultura não é isso nós destinamos para o próximo ano mais um milhão e meio de reais que são verbas impositivas que vão para a Codevasse nós somos parceiros então a gente não define sozinho é com o Alex com o pessoal com a nossa equipe do norte que a gente define onde que aplicam esses recursos que também é discutido com a própria comunidade lá tem demandas de postos artesianos da questão de água de saneamento então tem outras tem agora uma demanda importantíssima para nós mineiros que é a questão do queijo e Codevasse atua lá na na Serra da Canassa na Nascente de São Francisco então é a área de atuação da Codevasse esse recurso ele é destinado para atividades no campo do desenvolvimento humano onde pode operar a Codevasse outra instituição que é importante a Márcia que está aqui conosco que tem uma capilaridade enorme no estado de Minas Gerais eu tenho que dizer para vocês que o recurso que nós destinamos inicialmente para a EMATER acabou sendo contingenciado e nós perdemos esse recurso infelizmente então nós não tivemos a EMATER não teve acesso a esse recurso mas a gente tem a EMATER como referencial muito importante e depois nós podemos discutir como é que nós vamos fazer essa parceria com a EMATER para que ela possa abranger outras regiões que não realizadas e não abrangidas pela Codevasse como é o Vale do Jequitinhonha o Sul de Minas o próprio Triângulo Mineiro ou seja nós vamos a ideia é trabalhar as instituições os produtores e nós que estamos na política para nós formularmos uma política de estado para a apicultura tratando de todas essas variáveis da produção do veneno para a produção da própolis para a produção do mel para a reprodução para a produção de diferentes tipos de espécies de abelhas também que é uma questão importante para o desenvolvimento tecnológico na parte de genética aprimoramento genético tem mil coisas para nós fazermos então é uma política em que Jean e eu que somos mais facilitadores às vezes podemos trabalhar na questão de apresentação de propostas de lei mas para vocês terem uma ideia se nós analisarmos no Congresso Nacional certamente nós vamos encontrar também projetos nesta área então mais do que só tratar de projetos nós vamos empenhar na política aqui eu tenho uma boa parte da minha equipe que está presente aqui com vocês e vamos colocar inclusive uma pessoa está designada que é o Zé Elber lá do norte mas ele está designado para cumprir esse papel para dialogar com os produtores com as instituições com o nosso gabinete para nós avançarmos no desenvolvimento da política eu acho que nós podemos avançar muito do ponto de vista da criação de uma política quem sabe até um fórum permanente para nós podermos estar discutindo um diálogo com vocês para nós podermos estar encontrando as melhores soluções neste setor mas tem recursos para para a apicultura tem uma pergunta também é da da Marileia sobre como que a gente pode ajudar o pequeno pergunta sabendo do aumento da demanda há uma probabilidade de ajuda a produtores iniciantes o produtor iniciante a nossa sugestão é que ele se vincule a uma instituição a uma associação ou uma cooperativa através da cooperativa ele vai ser ajudado vai ser orientado vai ser capacitado vai ser fortalecido o apoio individualizado para nós é muito difícil difícil do ponto de vista burocrático do ponto de vista da destinação de recursos do volume de recursos melhor forma de apoiar é apoiar institucionalmente o projeto a política então a política nós vamos apoiar a PITA vamos apoiar a PBOC vamos apoiar a Federação esse tipo de organização e cada organização no seu local vai fazer o apoio individual o que nós queremos do ponto de vista técnico é apoiar primeiro a Casa de Mel eu acho que nós são pequenas pequenas construções com a maior capilaridade possível no sentido de que cada cidade em cada cidade em cada distrito a gente possa ter um centro um local de acolhimento de processamento inicial depois nós vamos trabalhar numa organização maior nas centrais de processamento onde que tem mais sofisticação que tem concentração do produto que tem um ponto de logística para pensar o sistema de exportação já que exportação é um referencial muito importante ao invés de nós dependermos e das instituições dos produtores depender muito dos atravessadores serem eles ter a cooperativa com capacidade de fazer a negociação de fazer de fazer a exportação do produto e nós termos um centro de discussão permanente também com os governos governo municipal governo estadual governo federal já mostrei aqui o doutor Jean tem vários requerimentos que ele vai fazer que está encaminhando logicamente é uma decisão aqui da da assembleia mas dentre eles tem um encaminhamento que é do ponto de vista da legalização do reconhecimento da análise através da agência nacional de vigilância sanitária Anvisa então nós vamos fazer uma audiência pública em Brasília para tratar do ponto de vista da Anvisa qual a sua perspectiva qual o seu olhar o que ele pode fazer para certificar para reconhecer o mel não como um doce não como um adoçante o mel como um produto como nutritivo um nutriente com valor como um alimento então nós vamos tratar disto com órgãos de competência para fazer a análise que tem poder de decisão sobre essa situação então é um trabalho coletivo entender que essa é uma tarefa de todos nós vocês não têm um representante para fazer para vocês vocês têm aqui um representante para fazer com vocês isso que é o fundamento transformação vocês falaram muito de cultura e na realidade o alimento atividade alimentar nutricional atividade cultural ela não se faz da gente para vocês a gente faz com vocês participando então eu tenho dito também muito essa ideia de que na política e vale para a nossa política do mel não é igual no futebol que a gente fica na arquibancada vendo o que vocês vão fazer o que alguém vai fazer na política todos somos jogadores todos somos jogadores essa essa é a concepção que a gente tem da construção do estado democrático do estado de justiça social do estado de desenvolvimento esse trabalho essa é a nossa tarefa estamos numa posição importante diferenciada de responsabilidade mas queremos e vamos fazer esse trabalho com a participação efetiva de vocês por isso que essa presença de vocês aqui é muito significativa tem muito significado e nós vamos fazer isso também no congresso nacional vamos fazer em outros momentos de encontros em que nós vamos analisar todos os desafios que são colocados para nós nesse sentido de desenvolvimento de uma política pública de uma política de estado de uma política que não vai depender da ajuda do deputado Jean do deputado Adelmo mas vai depender de um processo que o dia que a gente sair daqui ela continua ela não vai ter interrompido em função de nós destinarmos mais ou menos recursos nós termos um procedimento em que o orçamento vai ter que prever no orçamento uma determinada quantidade de recursos para essa atividade tão importante no desenvolvimento no arranjo produtivo cultural educacional científico em todos os sentidos essa política que vocês trazem essa questão que vocês trazem para cá ela tem essa dimensão universal das políticas de estado então esse é o trabalho que nós vamos fazer com muito com muito empenho então cada um todo mundo vai poder ser ajudado às vezes até quem não está produzindo mel mas ajudado através de uma política pública e através de agentes cooperativos associativos que são fundamentais para a realização na prática do que nós estamos trabalhando aqui no processo legislativo no mais eu vou sair agora mesmo talvez não fique até o final porque eu tenho que tenho atividade hoje em Brasília ainda eu quero desejar a cada uma de vocês a cada um muito sucesso muita força muito trabalho nessa organização cooperativa que esse espírito cooperativo que está traduzido mesmo na própria condição do que nós estamos trabalhando estamos trabalhando com abelha que é uma estrutura extremamente cooperativa mas que vocês tenham muito sucesso nessa organização volto a repetir do meu sonho e o meu papel vai ser nesse sentido a minha esperança de nós termos uma rede cooperativista nessa ordem uma política de estado para a produção para a apicultura e desejar finalmente um um Natal muito feliz para vocês com a família e que o ano de 2018 possa ser melhor para todos nós finalmente esse negócio de foi feita uma pergunta seria até uma maldade não sei alguma coisa dizer eu usei mel eu comi mel agora mesmo nós fizemos uso agora mesmo porque foi presenteado aqui pelo pessoal que está nos visitando que está aqui presente mas mel tem na minha casa permanentemente e a gente usa diretamente como produto um complemento nutricional e muitas das atividades dos confeitos que estão realizados em casa e o marshmallow que tem na minha casa como uma das das atividades da cozinha é feito com bastante frequência então ele está presente na minha atividade alimentar muito frequentemente e eu fiz o uso do mel agora mesmo lá no meu gabinete com nós todos Rafael a Jordana que está aqui presente o Zé Elber a Gleice a nossa equipe toda a Marina nós usamos mel mel inclusive lá originário do café e do eucalipto de diversas origens muito com muito bom gosto a gente faz com muito bom gosto o uso do mel com muita frequência defendo para todos e para também para nós muito obrigado companheiro Adel eu passo agora a fala para Tatiana Guimarães nutricionista representando a Macaé nossa secretária bom gente então respondendo a consideração do Luciano hoje existe sim uma nutricionista para cada superintendência regional de ensino são 47 e cada essa nutricionista ela está mais próxima né de cada um de vocês de cada agricultor de cada associação então o que eu combinei com o Luciano é que eu posso disponibilizar o contato delas para que vocês possam comunicá-las ver essa melhor forma aí de estar em contato né até por essa questão do período do ano mesmo de ser uma época propícia para esse auxílio e ao mesmo tempo eu já vou comunicá-las desse encontro né dessa questão e dessa possibilidade de vocês estarem entrando em contato com elas para elas estarem tentando articular com vocês aí essa melhor maneira possível tá no mais a gente está à disposição do que vocês precisarem dentro das nossas possibilidades né o que a gente puder ajudar a gente está à disposição obrigada muito obrigado Tatiana bem nós já estamos caminhando para o final da nossa audiência eu vou fazer leitura dos requerimentos fruto dessa audiência e depois nós podemos apresentar outros requerimentos não significa que sejam só esses excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que se observe requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada a secretaria de estado de educação de minas gerais pedido de informações sobre a despesa realizada em cada superintendência regional de ensino no âmbito da alimentação escolar com a aquisição de mel de abelha para o fornecimento na merenda escolar aos alunos da rede estadual de ensino eu acho que com esse requerimento a gente vai ver se a política está efetiva ou não excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputado que se escreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a agência nacional de vidas sanitárias anvisa pedido de providência para que seja realizado estudo de viabilidade sobre a alteração da categoria do mel de abelha não somente como produto para adoçar mas também como alimento rico em nutrientes e passivo de inclusão na merenda escolar excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular deputado que se observe requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada visita técnica da comissão de participação popular ao conselho de alimentação escolar de minas gerais acompanhada de representantes dos apicultores para tratar da importância do mel na alimentação e da necessidade de sua inclusão na merenda escolar um outro requerimento que não tem relação com o mel que nós estamos apresentando hoje também deve ser aprovado amanhã excelentíssimo senhor presidente da comissão de participação popular o deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública da comissão de participação popular para debater a situação do setor da pesca profissional e artesanal inclusive as proposições legislativas a importância da política estadual de pesca profissional e artesanal e os principais problemas enfrentados pelos pescadores como licenças canceladas o registro geral da atividade pesqueira requer ainda que seja convidada as comissões do meio ambiente de desenvolvimento central agropecuária e agroindústria todos de minha autoria bem eu gostaria de primeiro agradecer a presença de todos os companheiros aqui presentes como eu já disse companheiro Adelmo que tem me incentivado muito nessa luta tem aprendido muito com Adelmo e nós temos caminhado junto em tantas defesas da agricultura familiar na questão da pesca também da saúde pública na defesa do SUS empoderamento do SUS e nessa luta na questão do mel na merenda escolar e na defesa do apicultor também desse empoderamento do apicultor que não se resume só a questão do mel é muito mais amplo agradecer a Tatiane que esteve aqui representando a Secretaria da Educação agradecer a FIEM na pessoa da Viviane como Adelmo disse é muito importante a gente ver a FIEM nessa luta a gente fica feliz e leve aqui o nosso abraço a toda a direção e que nós esperamos somar mais e mais ainda que possa entrar nessa luta em outras regiões também antes que o César já fale ali no sul também em todas as regiões né César a Márcia muito obrigado Márcia leve um abraço ao Glênio a todos os companheiros da Ematé a gente vê a importância dos extensionistas por todo esse estado e sempre apoiando a agricultura familiar ao Alex eu conheci o Alex há pouco tempo lá em Montes Claros vejo o seu envolvimento em tantas questões e nessa questão Alex especificamente tem aprendido muito com você muito obrigado e eu vejo que você traz esse óculos nesse momento que nós estamos vivendo nesse embate na questão do governo federal mas você traz isso aqui despartidarizado você traz essa política pública esse órgão atuando eu fico feliz tá muito obrigado e que possa chegar mais para perto a Delma vai nos ajudar nisso aí nós precisamos fazer pressão lá em Brasília para efetuar viu a turma do Jequitinhon aí do Mucuri também ao Luciano muito obrigado Luciano por sua presença eu fico feliz grato por ter te conhecido vejo a sua luta ter aprendido muito vejo o trabalho que você faz lá na região de Bocaiúva muito obrigado ao Antônio que está aqui presente conosco também ao César e fica aí também o convite César para federação depois nós podíamos marcar uma reunião com a Federação Mineira de Agricultores no nosso gabinete aqui na comissão para debater como atuar mais em todo o estado agradecer a presença de todos citamos várias cidades aqui outras colocaram aqui Caetanópolis Paralpeba Sete Lagoas cidades que eu passo ali na BR duas vezes por semana pode me chamar para ir lá conhecer o trabalho da apicultura que será o maior prazer ir lá estar com vocês eu gostaria de fazer algumas considerações finais aqui se o fato da gente ter apresentado esse projeto de lei ainda que ele não venha a virar uma lei mas ele já serviu ele já serviu para que os apicultores adentrassem esse espaço que é a casa do povo ele já serviu para nos tirar desse espaço e ir até as associações onde os apicultores trabalham ver a produção e se encantar cada vez mais com a apicultura eu tenho me encantado cada dia mais cada dia mais que eu conheço um apicultor que eu dialogo eu vejo que um apicultor é uma pessoa diferenciada em todo o contexto seria um grande educador é um grande educador e aí fica também a sugestão para a Secretaria de Educação para que essa política possa ser mais efetiva vamos levar os apicultores para dentro da escola vamos adentrar as escolas talvez para eles passarem um pouco da sua experiência mas não só isso vamos levar os nossos alunos ao campo para conhecer o processo de produção para conhecer todo toda essa cadeia produtiva se não é apresentado ao aluno se não é apresentado a nossa criança e eu vejo esse exemplo próximo eles passam a não gostar assim com a alimentação também se uma criança vai lá e planta e faz a horta ele vai crescer amando mais a salada ele vai gostar mais e vai ingerir mais salada aqui ele teve o dedo dele teve a mão dele então que nós possamos fazer ser mais proativo porque é muito fácil a gente dizer também que já existe que já eu quero saber quanto de valor está se gastando nisso aliás não é um gasto quanto de valor está entregando porque não é um gasto isso é um investimento quanto está investindo na apicultura um dos primeiros livros que eu li aos 14 anos quando pensei em fazer medicina que fui trabalhar na portaria de um hospital e ser atendente de enfermagem falava do uso do mel no curativo nas grandes escaras em vários lugares do mundo já chegou a usar o mel como uso o açúcar também no tratamento de feridas e ali já começou o meu interesse e aí já aproveito para responder ao Rafael também que eu uso o mel viu Rafael eu uso o mel a gente incentiva os meus filhos em casa por onde nós vamos a gente faz essa propaganda do mel e é uma propaganda verdadeira e que também a gente tem colocado recursos tá sou o deputado que mais coloca recursos na agricultura familiar eu fiquei feliz outro dia que eu fui na cidade e estava tendo a feira do mel e usando os kits feira que nós tínhamos colocado lá nós colocamos esse ano a comissão de participação popular para ir no norte para ir no vale de Jequichon no Mucuri no Rio Doce e estamos garantindo uma emenda de 354 mil reais para essas regiões para o uso na apicultura agora para ela sair também precisa da mão de vocês precisa que vocês cobrem o ano inteiro porque esse recurso de participação popular não significa que colocou ali ele vai sair é preciso ter cobrança e é preciso que vocês unidos que nós todos unidos como diz muito bem o deputado Adel nós não fomos eleitos deputados para fazer para vocês nós somos eleitos para fazer com vocês é assim que eu sei que ele desenvolve a política dele é assim que eu desenvolvo também é fazer junto é ser convidado é ir lá é chamar vocês aqui então eu acho Alex que uma audiência dessa aquele seminário que foi feito em Montes Claros o evento Luciano a semana passada aqui todos eles se somam e eles servem sim eles servem nós não podemos dizer e acho que não era a esperança de vocês não vamos lá que já vamos sair de lá com a lei não a lei está tramitando nessa casa é preciso que cada um de vocês também provoquem os seus filhos provoquem os jovens vocês mesmo vamos na internet vamos no site da Assembleia vamos lá comentar sobre essa lei vamos falar o que achou bom o que não achou se é preciso moldá-la vamos fazer isso nós somos abertos a isso não é algo que nasceu pronto porque se já fosse certo que nasceu pronto nem estava fazendo isso aqui nós estamos aqui para aprender com vocês então eu quero convidar vocês a fazer isso e chamar a comissão nos convidar convidar o nosso mandato que nós com certeza iremos cada vez mais eu sou de base de governo e nós falamos isso muito dentro do nosso governo nós iremos cada vez mais provocar o nosso governo e é preciso nesse momento a gente fazer isso provocar o nosso governo a investir mais nessa cadeia produtiva eu discuti aqui com o Luciano não só a questão do mel própolis outros derivados e dei a sugestão aqui também da gente tentar criar Alex a Feira Mineira do Mel aqui na cidade de Belo Horizonte eu atuo muito na questão do artesanato essa semana eu pude visitar a Feira Nacional do Artesanato e nós temos uma atuação muito forte no estado de Minas Gerais no artesanato e nós podemos e devemos fazer a mesma coisa com todos os produtos da agricultura familiar como tem aqui a Feira da Agricultura Familiar vamos provocar também para não só nas feiras ter um espaço ali para o mel mas a gente provocar e fica aí a ideia e depende de vocês também a gente tentar criar e quem sabe no PPAG do próximo ano garantir recursos aí que tem que ser de vindo de vocês e depois que é a parte do parlamentar para criar a primeira Feira Mineira do Mel aí estando em todo o estado de Minas Gerais que seja também um momento de oficinas de cursos talvez uma semana de feira para um aprender com o outro trocar experiências meus amigos eu agradeci a presença de muita gente aqui e deixei para dizer muito obrigado a cada um de vocês a cada um apicultor a cada homem a cada mulher que trabalham nesse meio que vieram aqui que saíram das suas casas eu hoje viajei debaixo de chuva quase a viagem inteira e fiquei pensando que vocês estavam também no mesmo trajeto alguns saíram ontem à noite já me falaram passaram numa cidade para pegar companheiros em outras cidades quem saiu do Jequitinhon eu sei a distância que é quem saiu do norte também eu sei a distância que é do sul e toda a região mas valeu muito tudo vale a pena se a alma não é pequena e nós temos que somar forças cada dia mais para que nós possamos só só vence quem luta não acha que as coisas vão surgir de repente só vence quem luta e não poderia deixar de agradecer também agradecer os apicultores mas agradecer as abelhas muito obrigado por existirem se não fosse como disse aqui o nosso companheiro Adel esse grande físico Albert Einstein já dizia que a população o mundo a humanidade acabaria em poucos anos em quatro anos se não existissem as abelhas então que nós possamos levar isso para os nossos jovens para as nossas crianças incentivando cada vez mais muito obrigado a vocês que eu considero grandes educadores cada vez que eu converso com cada um de vocês a presidência agradece aos convidados agradece aos parlamentares pela presença cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária a determinar a lavagem